No dia 7 de março, às 10h40 da manhã, havendo o número regimental, conforme a edital publicado no 7 de março de 2023, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, e o tema é o crescimento do número de feminicídios no Estado do Rio de Janeiro. E quero agradecer a presença das deputadas Tia Ju, da deputada Índia e da deputada Gisele, que já está chegando. E quero também agradecer a presença das autoridades e também a presença daqueles e daquelas que são do movimento social, que são do movimento da sociedade civil organizada e também construindo a possibilidade de termos um debate amplo. E o meu agradecimento em especial aos familiares de vítimas de feminicídio. A gente sabe o quanto que isso é uma dor que perpassa toda a família, mas o quanto que a gente também precisa do relato dessas famílias para que a gente possa superar essa lógica de violência. E, conforme combinei aqui, e vou combinar com as minhas colegas deputadas, que a gente possa usar a palavra brevemente, porque sei que as deputadas têm também outras atribuições aqui na casa, então elas vão precisar se ausentar no meio da audiência. E aqui não temos todas as cadeiras disponíveis para formar a mesa. Por isso, convidarei as duas pessoas, primeiro que farão o uso da fala e depois a gente vai fazer uma rotatividade aqui na mesa, mas quero agradecer de antemão a presença de vocês. Então, convido a deputada Gisele que vai tomar assento agora na nossa mesa. E, antes de mais nada, aqui está uma homenagem à vereadora Marielle Franco, que foi vítima de feminicídio político. Esse é um debate importante para todas nós mulheres colocadas no parlamento, porque toda a lógica de violência política de gênero pode redundar no feminicídio político. Então, não seria menos importante para nós a morte de nenhuma das nossas mulheres. Pelo contrário, mulheres como Marielle, que lutou pela vida de outras mulheres, é preciso também ser respaldada e resguardada também na valorização da sua memória. E aí, ressaltar que agora, no dia 14 de março, serão cinco anos em que o Estado brasileiro não apresentou o nome de quem mandou matar Marielle Franco. Esse feminicídio político é um feminicídio que traz para todos nós sociedade civil, órgãos governamentais, para todos nós que defendemos a democracia, uma responsabilidade a mais com relação à vida das nossas mulheres e com relação à vida das mulheres que defendem outras mulheres. Isso é central e importante para o debate que nós estamos travando, seja nessa casa, seja na sociedade. Então, fica aqui a nossa homenagem à Marielle Franco e a todos aqueles e aquelas que, assim como ela, trouxeram a luta das mulheres, pela vida das mulheres, como prioritária na nossa sociedade. Então, convido a participar da mesa de debate, a doutora Silvia Ramos, da Rede de Observatórios da Segurança. Por favor, Silvia Ramos. Gostaria também de convidar a Ana Lúcia Galdino, que é uma das sobreviventes de um processo de violência e também de feminicídio. Então, por favor, Ana Lúcia Galdino, esteja à mesa conosco. E, conforme for chegando às outras mesas, eu faço o convite formal para as autoridades presentes e agradeço demais a presença de vocês. Muito obrigada pela sua presença. Bom, essa audiência pública, ela traz como elemento central o número crescente do feminicídio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. É importante dizer alguns nomes de mulheres que não conseguiram sobreviver a essa situação, em especial, quando nós estamos pensando na vida das nossas mulheres. São elas, Daniele Soares, Carmen Dias da Silva, Francisca Annalice Ferreira Mendes, Stephanie Paiva, Camila Silva Guimarães, Silva Alneide Costa, Marielle Franco, presentes. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a taxa de feminicídio no Brasil chegou a 699 somente no primeiro semestre de 2022. Uma média de quatro mulheres vitimadas por dia, o que significa a maior taxa de feminicídio registrada em um único semestre no nosso país. O crime de feminicídio surge recentemente com a Lei nº 13.104, de 2015, que modifica o artigo 121 do Código Penal, que tipifica o crime de homicídio para incluir a qualificadora do feminicídio entre os crimes contra a vida. O Rio de Janeiro é um dos estados que lidera em casos de feminicídio no Brasil. Segundo o relatório Elas Vivem, Dados que Não Se Calam, elaborado pela Rede de Observatórios de Segurança, 495 mulheres foram vitimadas de feminicídio no Brasil em 2022. Somente no Rio de Janeiro foram 103 casos. Aqui, presente na nossa mesa, a querida Silvia Ramos, que vai poder detalhar o que isso representa nesses dados, que são frios pela lógica do sentimento que nós vemos com esse número crescente, mas é evidente que esses dados também nos servem como parâmetro para a produção de políticas públicas e, assim, superar essa lógica de violência contra as nossas mulheres. E aí é importante dizer que o Rio de Janeiro registrou um aumento de 45%, com ao menos um caso de violência contra a mulher a cada 17 horas. Os episódios também de violência sexual no Estado quase que dobraram, passando de 39 para 75. Em 2028, 28,9% das mulheres relataram terem sido vítimas de algum tipo de violência física ou verbal. O número é o maior da série histórica. Destas, 65,5% eram negras. Isso não é um detalhe. É importante racializarmos esse debate, porque aí tem dois gatilhos importantes na nossa sociedade. O machismo, aliado à misoginia, e também o racismo, aliado também a essa lógica que temos no nosso país de submeter os corpos pretos, em especial os corpos pobres. E a violência contra a mulher inclui também, desde a tentativa de feminicídio, agressão física, homicídio, violência sexual, estupro, tortura, cárcere privado, sequestro, agressão verbal, ameaça, transfeminicídio, dentre outros. O aumento dos casos de feminicídio pode estar relacionado a diferentes fatores. E é importante dizer que, nos últimos anos, houve um desmonte das políticas públicas para mulheres. Notadamente, no governo, houve uma grave redução do orçamento destinado às políticas públicas para mulheres. E, nesse sentido, é fundamental. Nós convidamos aqui a Secretaria de Mulheres, recém-inaugurada pelo governo do Estado. Até pergunto se tem alguém presente representando a Secretaria. Nós fizemos o convite formal à Secretária, mas é importante entender que... E nós discutimos, sempre, Tia Ju, aqui, quando estamos falando de orçamento, que orçamento significa prioridade de um governo para determinado tema. E, infelizmente, o que tivemos no orçamento do governo do Estado foi uma redução drástica para a vida das nossas mulheres. E aí, é central que, quando a gente convida a nova secretária, é justamente para contribuir com esta secretaria para garantir o orçamento que permita um trabalho qualificado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, é importante dizer que, comparando 2022 com os anos anteriores, a gente teve a previsão inicial do orçamento estadual para políticas em defesa das mulheres reduzidos em 88,4%. Caiu de 41,3 milhões em 2022 para 4,7 milhões na lei orçamentária anual de 2023. Esse é um dado gritante. Inclusive, deputada Tia Ju e eu, que estávamos aqui votando o orçamento do governo no ano passado, trouxemos essa preocupação ao governo da redução drástica do orçamento destinado às políticas para as mulheres. E nós temos aí uma recém-criada secretaria das mulheres, deputada Tia Ju, deputada Índia, deputada Gisele, com a dotação orçamentária, e deputada Marina, muito prazer em recebê-la aqui na nossa audiência, com a dotação orçamentária de 29,781 milhões, ou seja, mil reais. Bom, quase 30 milhões para a dotação orçamentária prevista para essa secretaria, conforme o site da transparência do governo do Estado. Ou seja, muito aquém ainda daquela dotação orçamentária que tínhamos de 41,3 milhões. Ou seja, debate sério para a política de mulheres tem que prever orçamento para ser executado, para que as políticas públicas sejam eficazes e evitem que as nossas mulheres sejam colocadas em um ciclo de violência que pode levá-la à morte. Então, nesse sentido também, dizer que esse desmonte das políticas públicas para as mulheres facilitou também políticas que foram desqualificadas no processo. E aí a gente também tem outros fatores relacionados a esse aumento da violência contra a mulher. A gente sabe que 25% das mortes de mulheres são por armas de fogo. E a gente teve um crescimento exponencial de civis com armas de fogo. Então, isso também é um perigo para as mulheres dentro de suas casas. Esse é um debate importante, que a facilitação do acesso a armas e munições também é um perigo preponderante para as nossas mulheres, e os dados demonstram isso. 25% das mulheres que sofreram feminicídio foram por armas de fogo. Um outro debate que a gente precisa trazer é a insuficiência dos equipamentos da rede de proteção às mulheres e medidas de proteção efetivas. E, nesse sentido, aproveitar aqui para anunciar às nossas colegas deputadas e também para a sociedade civil, que amanhã inauguraremos, às 10 horas da manhã, pela primeira vez na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, uma sala para a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. E teremos também a Sala Lilás. E teremos também a Sala Lilás, onde essa mulher terá acesso a atendimento psicológico, um primeiro atendimento psicológico e atendimento jurídico. Então, é muito importante nós, deputada Tia Ju, que legislamos e brigamos pela Sala Lilás em todas as unidades do Estado e governamentais, seria uma contradição enorme não termos uma Sala Lilás dentro da própria Assembleia Legislativa. Então, é com muita honra, com muito orgulho, que também falo aqui da sensibilidade do atual presidente da Casa, deputado Rodrigo Barcelar, de ter entendido essa demanda das mulheres. e teremos aqui a inauguração, no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, às 10 horas da manhã, da Sala Lilás, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Bom, sem mais, gostaria de convidar a senhora Silvia Ramos para tecer alguns dos seus debates. A senhora tem cinco minutos para a explanação inicial. Pergunta às deputadas se desejam fazer a fala antes ou depois, porque aí, porque Marina também pode fazer depois. E... Por conta do compromisso. Preferem antes? Então, Silvia Ramos, por favor, a senhora tem cinco minutos para a sua explanação. E já agradeço de antemão a presença, sob a sua coordenação, da Rede de Observatórios da Violência, que compõe aí um trabalho muito importante de levantamento de dados. E é isso, volto a falar, esses dados, que são frios, remetem à realidade dura, cruel e dolorida das nossas mulheres. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Renata. Realmente é um momento muito especial para a Rede de Observatórios. A Rede de Observatórios está aqui, no Rio de Janeiro, falando sobre os dados do Rio de Janeiro. A Rede de Observatórios funciona em oito estados do Brasil. E, Renata, os números do Rio de Janeiro, neste ano, relativos ao que aconteceu no ano passado, são impressionantes. Nós monitoramos há vários anos vários tipos de violência e todas as violências contra as mulheres. E nós nos surpreendemos que, no ano passado, nós tivemos um aumento de 45% de eventos de violência. Nem nós mesmas, que estamos monitorando diariamente, esperávamos. E, como você disse, isso não são só números. Nós monitoramos todos os dias as notícias que saem nos jornais, nas redes sociais, nos sites das polícias. Você viu, Cláudia? O trabalho que vocês fazem, a gente acompanha, a gente vai, confirma. E cada um desses números aqui, cada um desses números, não é só um número, como se fosse um quadradinho. É uma mulher que tem nome, que sofreu um tipo de violência num dia, numa hora e num determinado local. Nós monitoramos mais de 100 feminicídios. Mas é importante lembrar, Renata está sempre lembrando isso, todas as parlamentares também, nós estávamos conversando aqui agora, é que, atrás de cada feminicídio, você tem um feminicídio que chama muita atenção, que é muito chocante. Às vezes, são até chacinas. O homem mata a mulher, os filhos, parentes, mas, embaixo de cada feminicídio, você tem múltiplas outras formas de violência que não são tão visíveis. São agressões, são humilhações, são violências psicológicas, ameaça. O que é viver sob ameaça? Isso é vida? Então, o que nós temos aqui é o retrato de uma catástrofe civilizatória. Não dá para conviver com isso. São violências evitáveis, seriam preveníveis, são mortes e dores inúteis. Você sabe, para que essas mortes? Isso não é uma guerra. O que nós temos é muito trabalho pela frente em prevenção e, depois que as violências acontecem, em elucidação e punição. Eu acho que o que essa comissão, Renata, tem pela frente, o que você está anunciando hoje, aqui, com esse conjunto de parlamentares e com esse auditório tão expressivo, que representa tantos aspectos da nossa sociedade, temos um trabalho imenso pela frente, vamos começar, não vamos desistir, porque nós não aceitamos essa realidade. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Silvia. É superimportante a disponibilização desses dados. Importante também dizer que nós fizemos convite ao ISP, o Instituto de Segurança Pública, que todo ano apresenta o dossiê mulher. É possível que eles apresentem amanhã novos dados do Rio de Janeiro, então, é importante a gente ficar de olho nessa série de situações. Gostaria de convidar a deputada Tia Ju para fazer uso da fala nesses primeiros momentos. Bom dia a todos, também, que tem alguns homens aqui. Eu queria muito, Renata, que a gente conseguisse sempre trazer bastante homens para ouvir e disseminar a nossa luta, porque é uma luta de todas nós e de todos. E a gente precisa muito que os homens compreendam isso, entendam e abracem essa causa, porque, quando a gente fala de feminicídio, a gente fala de morte e assassinato de mulheres e que somos nós, mulheres, que geramos, que damos a cria, a prole. Então, a gente está falando de exterminação também da humanidade. Então, é muito importante, porque todos nós nascemos de uma mulher, viemos de uma mulher. E para que matar a mulher? Por que matar a mulher? Por que isso e para que isso? Como a doutora já colocou na sua fala. Eu quero fazer uma fala bem breve, Renata, e você já trouxe aí fatos e dados importantes, que foi o aumento de 45% no caso do Rio de Janeiro, que é estarrecedor. E outro fato também que eu acho relevante a gente trazer para essa audiência é exatamente a violência psicológica. A doutora falou, isso é vida. De fato, que vida é essa? Uma vida de opressão, uma vida de tristeza, uma vida de ameaça, uma vida de angústia. Uma vida que não é vida, que passa a não ser vida, passa a ser vegetativa, porque a mulher acorda todos os dias com atenção horrível, sob pressão psicológica que não faz bem para ela, nem para seus filhos, nem para ninguém. Então, a violência psicológica também aumentou muito. Eu quero aqui saudar com muito carinho as delegadas aqui presentes, o trabalho das delegadas e da polícia, da PM, com a presença das mulheres, tem feito toda a diferença no combate, nesse combate, porque a gente precisa combater. Nós precisamos combater todos os dias, a todo o tempo, essas violências. E as delegadas têm feito um papel, têm sido agentes importantíssimos. É diferente você chegar em uma delegacia e ter uma delegada para ser atendida, não desprezando a presença dos delegados, mas é um outro olhar, até no sentido, como traz aqui uma matéria do Globo, na análise das violências psicológicas. As delegadas conseguem olhar, entender e compreender, e entender que certos protocolos não são obrigatórios, e que essa mulher precisa ser atendida e protegida de imediato. O olhar das delegadas é um olhar de proteção, o olhar da PM, mulher, é um olhar de proteção, de evitar o feminicídio. Foi dito aqui já, e eu quero ressaltar, o trabalho de rede, que é importantíssimo, Renata. Hoje nós temos aqui uma mulher que provavelmente não estaria sentada aqui, que teria sido mais um dado, um número com nome e endereço e família, mas que, graças a Deus, não aconteceu. Ela pode estar aqui, ela está e contribuir com a gente no combate e na proteção dessas mulheres. Nós temos visto aí esse aumento crescente, esse ódio crescente. Nós aprovamos em 2019, quando se fala da violência política, do assassinato da Marielle Franco, que é mulher parlamentar, representante de outras mulheres, militante, e nós aprovamos o Estatuto da Mulher Parlamentar em 2019. E a gente todo dia vem trazendo isso à tona, essa lei já existente, depois, logo em seguida, a lei federal, que é de autoria também de uma deputada do meu partido, a deputada Rosângela, que é uma mulher preta, que veio da pobreza, assim como eu, preta, pobre, que entende as dores da sociedade e entende as dores das mulheres. Então, a gente precisa estar reafirmando a todo tempo isso. O trabalho de rede, a prevenção, que é fundamental. A gente precisa trabalhar, identificar com esses marcadores, que os observatórios, que o ISP, que o Observatório Nacional, que também tem feito esse apanhado, esse compilado de dados e de marcadores, para que a gente possa ter políticas públicas efetivas na proteção e no combate à violência contra a mulher. A questão orçamentária que a gente vem batendo sempre, sem dinheiro não se faz nada, sem recursos separados, a gente não vai conseguir avançar nas políticas, a gente vai fazer ali o mínimo no esforço da militância, da sociedade civil, dos órgãos, mas a gente precisa avançar nesse sentido, e, para isso, é preciso garantir recursos. Eu trago aqui também, Renata, bem brevemente, e já pedindo desculpa por me alongar, nós temos uma lei aprovada, que é uma outra questão que a gente... Nós conversamos, eu, aí, é uma pauta de todas nós, deputadas, e nós sempre estamos conversando, é da bancada feminina como um todo, que é a regulamentação das leis já aprovadas. Se a gente precisa, para ontem, regulamentar essas leis, porque, enquanto não regulamenta, ela não pega, ela não se efetiva, e a gente fica naquela angústia. Nós, que somos mulheres, chegamos até aqui, nós chegamos até aqui, nós temos uma responsabilidade enorme de fazer acontecer. Nós estamos aqui para isso, e foi por isso que nós chegamos até aqui para isso. Então, nós temos uma outra lei, que é a do monitoramento eletrônico, se eu não me engano, a V. Exª também é coautora, a deputada Marta Rocha e outras deputadas, e eu, que é a colocação das tornozeleiras eletrônicas nesse homem que já agrediu uma mulher. O monitoramento para a polícia, para a Ronda Maria da Penha, para todo mundo vai ficar muito mais fácil. As mulheres, quando recebem, doutora, a medida protetiva, elas não recebem uma trena eletrônica na mão para ela medir se o cara está a 100 metros de distância dela. É impossível fazer uma análise como essa. E diga-se de passagem que a 100 metros de distância, uma bala alcança. Então, se esse homem está portando uma arma, ele vai matar. Então, as delegadas fazem seu trabalho, a polícia faz seu trabalho, mas a gente precisa também, enquanto poder público, dar essa proteção para a mulher. E aí eu fecho, Renata, trazendo aqui para debate, vai ser um outro momento, mas a gente precisa lembrar. O Cais do Valongo passa por uma discussão hoje, que é a instituição ali do Museu da Escravidão, que há uma polêmica enorme nesse nome, por volta e ao redor desse nome, porque nenhum negro foi escravo nem escravo, eles foram escravizados. E aí nós vamos construir um memorial em memória da escravidão, que foi um marco tão cruel da humanidade. E aí a gente fala das mulheres negras que foram trazidas, mulheres de África, e que foram estupradas, e que foram violentadas, e que foram massacradas. E a gente precisa trazer esse fato também, porque, além de histórico, trata da proteção, do cuidado. Nós estamos aqui para proteger todas as mulheres, mas os marcadores dizem que as mulheres negras, como eu, elas vêm sendo massacradas, massacradas, porque aí entra todo um conceito, não só da questão por ser mulher, mas também por ser negra. Aí a gente traz a questão da mulher indígena e outros fatos que a gente precisa discutir. Mas os marcadores dizem que as mulheres negras, eu vim da pobreza, sou preta, vim dessa dor, com avós, bisavós escravas, e eu não posso deixar de também registrar essa dor e essa marca que eu carrego, e que a gente tem um compromisso de defender e de cuidar. Que todas as vidas de todas as mulheres importam. Então a gente precisa lutar nesse sentido. Vou pedir desculpa, porque daqui a pouco eu vou precisar me ausentar para um outro compromisso. Esse mês é marcado de compromissos, e eu faço questão de marcar a presença em todos eles, porque é importante esse lugar de fala para a gente, enquanto parlamentar, enquanto mulher, enquanto negra. É importante a gente marcar a presença em todos os lugares. Muito obrigada, obrigada, Renata. Desculpa, me estendei um pouco. Imagina, Tia Ju. Muito boa, Tia Ju. E quando a senhora traz os elementos das leis aprovadas aqui nessa casa, é central dizer que nós fizemos parte aqui de uma CPI do feminicídio, presidida pela deputada Marta Rocha, e eu quero agradecer a presença da assessoria da deputada Marta Rocha aqui. Ela disse que se desse pela sala, passaria. Mas é evidente que foram várias leis formuladas a partir dali. E que, por óbvio, nesse mês das mulheres, a gente também tem tocado ali a sensibilidade da presidência da casa para que os projetos de lei que nós apresentamos na casa venham à votação, mas não só isso. que, uma vez aprovado nessa casa, que seja executado. Como teve, e aqui eu não posso deixar de lembrar, a deputada Alana Passos, que fez um projeto de lei superimportante aqui, que foi aprovado, que foi uma lei que garantia aluguel social para vítimas de violência doméstica. Nós sabemos o quanto que, muitas vezes, essa mulher está numa situação de violência patrimonial, ou seja, ela depende muito dos recursos desse companheiro ou desse ex-companheiro para sobreviver, e o aluguel da casa é essencial. Então, essa é uma lei que nós aprovamos aqui na casa e que nós precisamos que o governo do Estado execute e garanta para essas mulheres o aluguel social. Então, eu vou agradecer à Tia Ju também, para que, se já quiser se ausentar, não tem problema, porque nós já convidamos... Renata, eu vou fazer só uma ressalva, trazendo aí o fato, eu já sabia, mas deixei para a Vossa Excelência anunciar, a Sala Lilás e a nossa luta histórica pela Sala da Comissão da Mulher, mas lembrar todas as mulheres presentes aqui, os homens também estão convidados, que esse mês aqui na casa, com o presidente Rodrigo Bacelar, vai ser marcado, esse mês é o nosso mês, nós, mulheres. Eu vou deixar para que ele anuncie, mas nós, deputadas parlamentares, vamos ter aí uma série histórica, vai marcar essa casa, marquem aí na agenda de vocês, acompanhem quem não puder estar aqui, pela TV Alerj, porque vai ser histórico o que vai acontecer esse mês aqui, a partir do nosso presidente Rodrigo Bacelar, que entendeu muito e entende a nossa luta das mulheres. Por isso, quando eu falo do convite dos homens, a gente está trazendo homens que vão nos ajudar muito nessa luta histórica, e o deputado e presidente Rodrigo Bacelar é uma dessas figuras que já começa historicamente nesse parlamento, a partir desse mês, trazendo fatos históricos para nós, mulheres, no parlamento. Peço licença e já quero, aqui, já ceder o meu lugar de fala para outra mulher incrível que vai se sentar aqui. Perfeito. Muito obrigada, Tia Ju. Então, já convido... Obrigada pela sua presença. Já convido a tenente-coronel Cláudia Moraes, da Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, que, por favor, pode ocupar aqui o espaço, nesse primeiro momento, da deputada Tia Ju. E lembrando, deputada Tia Ju, que aqui na Assembleia Legislativa, dentre 70 deputados, somos apenas 15 mulheres. E dá importância das nossas mulheres estarem também na mesa diretora, que é um espaço onde a reivindicação dos projetos de lei também ganham força com outras mulheres ali. E eu convido agora a fazer uso da fala a deputada Índia, que também vai precisar se ausentar. Bom, bom dia para todos que não me conhecem. Meu nome é Índia, tá? Minha mãe é Índia, de verdade. Minha avó também, com negro. Sou de Manaus, então, lá a maior parte da população é índia e negra. Minha mãe sofre, como a Tia Ju falou, e eu sofri muito preconceito ao chegar no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio, quem é lá de cima, todo mundo é paraíba. Então, eu sofri muito preconceito. E eu queria só deixar uma observação, porque a Tia Ju, como sempre aqui com a Renata, deram uma aula, falaram todos os dados. Nós somos mais da metade da população, e mesmo assim nós somos a minoria na casa. Isso não é culpa dos homens, isso é culpa nossa. Então, cabe cada um colocar a mão na consciência, antes de reclamar que nós somos minoria aqui dentro, e saber em quem está votando. Se elas, como minoria, fizeram muito pela casa, porque eu não estava na legislatura passada, imagina com a maioria, ou pelo menos com a igualdade. Eu não estou aqui para lutar por privilégios, quem me conhece sabe que sou uma pessoa que luto por igualdade. Então, a igualdade começa quando a gente tem igualdade em números dentro da casa. E a gente depende de vocês que estão sentados aí. Então, a gente está aqui por vocês, mas a gente também depende de vocês, a gente vai lutar. Essa é a minha primeira, e estou com boas professoras aqui, como eu falei, humildade sempre para aprender e escutar. Está tudo sendo novo para mim, mas eu estou aqui por vocês também. Meu gabinete está de portas abertas, essa sala que a gente conseguiu nessa legislatura foi uma coisa incrível que nunca teve. E, por favor, usem sempre a consciência de vocês para colocar mais mulheres aqui para lutar por vocês, para a gente poder fazer cada vez mais pela igualdade, pelo direito e pelo respeito. Está bom? Desculpa, vou ter que me ausentar também, porque eu tenho uma reunião aqui na presidência. E, em dia, Armelal, estou aqui para somar com o time da... É um time, gente. Isso aqui é um time da Renata e das mulheres aqui. Está bom? Muito obrigado. Muito obrigada, deputada Índia. Tenho certeza que a gente só engrandece essa casa com mais representatividade das nossas mulheres. e garantindo aí o lugar das mulheres, que seja onde elas quiserem estar, inclusive e principalmente na política. Bom, gostaria de convidar para a mesa a delegada titular, a doutora Gabriela Vom... Bover da Silva, Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher na Polícia Civil. Por favor, a senhora pode ocupar um espaço na nossa mesa. pergunto às deputadas se querem fazer o uso da palavra agora. Então, por favor, deputada Gisele, também membro desta comissão, a senhora tem cinco minutos. Muito obrigada pela presença. Bom dia a todos. Bom dia, senhora presidente, demais colegas. Na abertura dessa comissão, gostaria de ressaltar minha indignação ao ler os dados do Instituto de Segurança Pública, aos quais mostra um aumento de mais de 20% nos casos de feminicídio nos dois últimos anos aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Como mulher, mãe de menina, a minha assusta e me indigna muito. E nós aqui, como voz, fazendo parte a essa população, gostaríamos de lembrar que tanto eu, Gisele Monteiro, quanto as demais colegas aqui, acredito, dessa comissão, disponibilizamos o nosso mandato e até o mesmo, o meu gabinete, 1604, para a gente mudar essa política pública. Nós estamos aqui para fazer história. Infelizmente, eu preciso me ausentar para uma outra comissão, mas eu deixo aqui o meu lugar de direito à próxima autoridade. É um prazer estar aqui com vocês e quero continuar trocando. Todos os meus canais estão à disposição. Eu tenho minhas redes sociais, meu Instagram, tenho WhatsApp do gabinete, tenho um site para denúncias, para ouvir vocês. Nós queremos ter esse mandato de troca. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigada, Gisele. E convido a fazer, a ocupar o lugar da deputada Gisele, a senhora Tula Correia de Melo, que é representante da juíza, magistrada, membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Por favor, a mesa. Pode ocupar aqui. Toda. Muito obrigada, senhora Tula. Bom, convido agora a fazer o uso da fala a deputada Marina, do MST. A senhora dispõe de cinco minutos. Obrigada. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Saudar a todas e todos, especialmente aqui a deputada Renata Souza, que preside essa audiência, e todas as autoridades, as companheiras e companheiros que estão presentes aqui nessa audiência. Quero fazer um resgate, primeiramente, que essa instituição do crime de feminicídio completa oito anos depois de amanhã, no dia 9 de março, a partir da Lei 13.104, que foi promulgada pela aguerrida companheira Dilma Rousseff, que tornou este crime hediondo com penas mais altas pela sua gravidade e pelo rigor necessário. Acho que essa foi uma das conquistas importantes que nós tivemos nos últimos anos no nosso país, de realmente tornar esse crime considerado crime, crime hediondo. Então, retomar este marco é muito importante nos dias de hoje no nosso Estado. Anualmente, o Rio de Janeiro, já dito, já explicitado aqui pela deputada Renata Souza, atinge níveis alarmantes de feminicídio. Nos últimos cinco anos, houve um aumento de 73% dos casos, e, para além de denunciados, esses crimes precisam ser fortemente combatidos. A falta de seriedade no tratamento desses casos, principalmente por parte do Executivo e das forças policiais, e a falta de investimento nos equipamentos de prevenção e nas políticas públicas que garantem o direito ao bem viver das mulheres do nosso Estado, são elementos centrais que certamente contribuem para o aumento desses crimes. Gostaria de visibilizar aqui dois casos de feminicídio. Um da nossa companheira, Regina Pinho, uma companheira do MST, do assentamento Zumbi dos Palmares, de Campos dos Goitacazes, há 10 anos que foi assassinada, e esse caso até hoje permanece sem solução. E, trazendo aqui, já como citado, outros casos, vocês imaginem se, nas grandes cidades, o acesso às políticas públicas, o acesso a todo esse processo de denúncias e também das formas de cuidados que nós temos com as mulheres nesses casos de feminicídio, é difícil o acesso nas grandes cidades, imaginem, no campo, nos interiores. Então, nesse caso, as mulheres sem terra, camponesas, indígenas, quilombolas, sofrem, para além da violência, do feminicídio no dia a dia, sofrem a ausência de equipamentos, de políticas que cheguem também a acesso dessas mulheres no campo. O segundo caso que gostaria de citar foi o assassinato da Gabriela Silva de Souza, uma jovem de 27 anos, estudante da UERJ, vítima de feminicídio, em janeiro deste ano, na cidade de Belforrocho, aqui na nossa Baixada Fluminense, que o autor, confesso, se entregou logo após o crime e a Gabriela deixou dois filhos, uma família, em sofrimento. Isso, citando esses dois casos, para dizer que essa lógica de violência doméstica e familiar é estrutural e atinge a todas nós, atinge toda a sociedade fluminense e brasileira. Quando uma mulher morre em função da violência patriarcal, isso é de responsabilidade de todas nós e isso precisa acabar. Precisamos construir para as mulheres do nosso Rio de Janeiro um Estado digno para se viver, um Estado que respeite nossos corpos, nossas escolhas, nossos territórios, nossas famílias, que respeite nossa história de onde viemos e que nos apoie no sentido de abrir os caminhos para onde queremos seguir, enquanto sujeitas da história, mas também da transformação da história. Precisamos reconstruir as políticas públicas que foram desmontadas com o golpe de 2016 e também com o avanço do bolsonarismo aqui no Estado do Rio de Janeiro, onde nasceu e que essa política é de destruição da vida das mulheres. Como mulher trabalhadora sem terra, e também com a forma oriunda das lutas do movimento social, como o MST, quero, para além de pautar, também colocar nosso mandato, também a comissão a qual estou presidindo, deputada Renata, da Comissão de Segurança Alimentar da Lerge, quero colocar totalmente à disposição para nós fortalecermos a democracia, o direito à terra e, especialmente, o direito à segurança e à soberania alimentar dos fluminenses, dos mais de 30 milhões que estão passando fome hoje no país, que a grande maioria são as mulheres. Quero também dizer que me oponho veemente ao sistema capitalista, patriarcal e racista que nos condiciona a viver em uma sociedade que nos discrimina apenas pela nossa existência. E dizer também, colocar totalmente à disposição, pessoalmente, e o nosso mandato para nós fortalecermos, reivindicar e cobrar que o Estado brasileiro precisa dar a resposta para o mundo. Nesse mês de março, em que nós lembramos os cinco anos do assassinato da querida companheira Marielle Franco, o Estado brasileiro precisa dar a resposta para o mundo de quem mandou matar Marielle Franco. E nós não podemos deixar de pautar isso em nossas lutas, no legislativo, pautar, cobrar do Executivo e também nas nossas ações concretamente. Por fim, gostaria de deixar um convite a todas e todos para o acampamento pedagógico das Mulheres Sem Terra do Rio de Janeiro, que carrega consigo o lema Por Terra e Democracia, Mulheres em Resistência. Faz parte da jornada de luta das Mulheres Sem Terra em todo o país, nessa Semana das Mulheres, do Aroma de Março das Mulheres, e aqui no Rio de Janeiro, a partir das 8 horas da manhã, na Cinelândia. Então, convido a todos também para, inclusive, tomar o café, a todas e todos, para tomar o café da manhã às 8 horas com a gente lá na Cinelândia. E reiterar o convite para o ato unificado do 8M do Rio de Janeiro, momento importante para ocuparmos as ruas e reafirmarmos as pautas centrais que nos atravessam, e de gritar que lugar de mulher é na política, é na definição dos rumos de nosso país, mas, sobretudo, vivas. Então, viva as mulheres, viva todas as mulheres da nossa sociedade. Obrigada. Viva! Obrigada, presidente. Muito obrigada, deputada Marina, que também vai precisar se retirar. Não é isso? É isso. Também estou com outros compromissos. Vou ficar um pouquinho mais, mas logo vou me retirar. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Marina. A gente sabe o quanto é importante. E é isso, agendas cheias, mas as nossas deputadas fizeram questão de passar aqui justamente para dar o seu apoio e também garantir a disposição de trabalho para a luta, que é também legislativa, porque é importante que isso seja dito. Então, quero agradecer também as presenças aqui das assessorias da deputada Dani Balbi, da assessoria da deputada Elika, da assessoria da deputada Verônica Lima, da assessoria da deputada Marta Rocha, já tinha dito. Quero agradecer aqui a assessoria também do deputado Yuri e agradecer a presença da Luciana Lacerda, que é psicóloga da campanha de 21 dias de ativismo contra o racismo. Agradecer a presença da Casa das Mulheres da Maré, que tem um trabalho fundamental de acolhimento às nossas mulheres. O Instituto AIO, que é a AIO Providência, que está aqui presente. Muito obrigada. E junto também tem a Casa Amarela, que faz um trabalho essencial com as mulheres do Morro da Providência. Quero agradecer a presença do coletivo Lésbicas da Maré, que também lançou recentemente uma casa de acolhimento na própria favela da Maré. Quero agradecer aqui o peletão feminino da torcida jovem do Flamengo, dessas mulheres que estão lutando contra o machismo e o racismo nos estádios de futebol. Muito obrigada pela presença de vocês. Do grupo de artistas feministas, que aqui também está presente. E agradecer, já falando nas nossas artistas, do grupo Loucas de Pedra Lilás, do Rio de Janeiro, vinculados à articulação de mulheres brasileiras. E aqui nomear cada uma delas. Ana Bosch, Gigi Bendler, Rogera Peixinho, Adriana Martins, Marta Moura e a Lúcia. Muito obrigada pela intervenção de vocês. A gente sabe que a arte, a cultura também deve e pode servir para a luta contra a violência às nossas mulheres. Quero aqui agradecer, a Casa Amarela já foi, a Frente de Mulheres das Brigadas Populares, muito obrigada pela presença, a assessoria da vereadora Thais Ferreira, o movimento das mulheres sambistas, muito importante também, que a gente fez aqui uma lei garantindo também o lugar para essas mulheres. Quero agradecer também a presença da assessoria da nossa secretária de Política para as Mulheres da cidade do Rio de Janeiro, Joyce Trindade, que infelizmente não pôde estar presente, mas quero agradecer aqui a presença da assessoria da Joyce. Bom, convidar a fazer o uso da fala a nossa convidada mais que especial para o dia de hoje, Ana Lúcia Galdino, que é uma das sobreviventes de feminicídio. O quanto que as nossas mulheres precisam ter espaços de escuta. A gente pede toda a atenção e silêncio possível nesse momento para a gente ouvir a senhora Ana Lúcia Galdino. Muito obrigada pela sua presença, pela sua coragem e pela sua disposição de luta. Obrigada. Bom dia para todos. Faço parte da Brigadas Populares. Gente, há muitos anos atrás eu também fui agredida por marido e eu fiquei sete anos nessa vida, devido que eu tinha filhos pequenos e eu tinha medo de encarar o mundo lá fora. Eu te perguntava para mim, será que eu vou conseguir criar meus filhos sozinha? Minhas filhas sozinhas? E um belo dia acordei e falei assim, não, vou dar esse passo e vou sair fora. E saí fora. Criei meus filhos. Sou mãe de 11 filhos, todos são grandes, já são casados. Acontece alguma coisa, como já aconteceu com as minhas filhas, ser agredida por marido. Eu passo a mão nela e levo para a delegacia. Só que, na minha época, não era divulgado a Maria Leida Penha. Não era divulgado, era uma coisa mais restrita. Então, a gente não tinha apoio de polícia nem nada, então a gente apanhava e ficava em casa mesmo. Não tinha outra coisa. Não tinha apoio de família, porque tem família que apoia até o marido bater na mulher. Isso é verdade e é para ser dito. Tenho amigas que sofrem esses problemas, conselho elas, o que eu posso fazer, eu ajudo. Tenho uma amiga minha aqui, que eu também ajudei esses dias, para ela não acontecer mais com ela o que aconteceu há anos atrás comigo. Há muitos anos atrás. Porque eu não aceito mais. Vejo todo dia no jornal, uma morreu, marido matou, porque não aceita a separação, mata até filho. Hoje em dia está matando até os filhos, está deixando nada. Eu não aprovo nada disso e continuo, e vou continuar sempre lutando pelo direito da mulher. Bom que poderia, como tem, não sei, Renata, eu não tenho estudo, não sei falar bonito, nem nada, vou falar na minha linguagem. Tem apoio para famílias que perderam casa nessa chuvarada toda. Por quê? Porque tem mulher que não tem apoio de ninguém. Cruir, dar uma casa, uma ajuda financeiramente, para a pessoa sair do local que está, para ir para a sua própria casa, como minha casa, minha vida. Arrumar um jeito de apoiar essas mulheres, porque tem mulher que não tem apoio de ninguém. Aí é obrigada a submeter naquilo ali. Aí vai procurar um abrigo, aí vai deixar de viver, vai se esconder. Se esconder de quê? É o direito da gente. A gente tem o direito de ir e vir para onde a gente quiser. É o nosso direito. Entendeu? Como tem muitos aí que estão empatando, tem muitas mulheres aí que não têm coragem de sair, porque não sabem, ah, eu vou me esconder. E depois, como é que eu vou viver? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Não tem apoio nenhum. Poderia ter um tipo assim, minha casa, minha vida, dar um ajuste, uma ajuda, tirar dali daquela situação que ela se encontra e, tipo assim, dar um meio dela se manter, se manter, para ela poder ter coisa. Hoje em dia, tem muito apoio. A polícia está ajudando, tem polícia que ajuda, tem famílias que ajudam algumas, tem família dos outros que ajudam, mas a gente precisa de mais, de mais apoio. Progredimos? Progredimos muito. À vista de 30 anos, 20 anos, há 30 e poucos anos atrás, progredimos, progredimos, mas temos que progredir muito mais, gente. Obrigada pela atenção de vocês, me desculpe, eu e o microfone são muito bons, mas eu estou aqui, tremendo, mas estou aqui. Muito obrigada, Ana Lúcia. A gente sabe que são poucas as mulheres que têm a possibilidade de dar um relato do processo de violência que viveram e sobreviveram para dar esse relato. Eu acho que, quando a gente fala de feminicídio, de como isso mexe com a vida das pessoas, e aí aqui a gente está com a Ana Lúcia, uma mulher mãe de 11 filhos e filhas, a gente vê o quanto que a dificuldade do atendimento também passou pela vida da Ana. Então, quero aproveitar para convidar o senhor Lair Guimarães, que é familiar da Camila, que é pai da Camila Silva Guimarães, que, infelizmente, não teve a possibilidade. Por favor, senhor Lair, por favor, sente-se aí nessa cadeira. Muito obrigada pela sua presença, que, infelizmente, não sobreviveu. A Camila passou por esse processo e a gente sabe o quanto que é duro. Mas eu já gostaria, de antemão, senhor Lair, de agradecer a sua presença e de convidá-lo a fazer o uso da fala nesse momento. Muito obrigado, bom dia a todos. No dia 3 de maio de 2021, nós tivemos a nossa vida destruída. destruída por um homem que simplesmente viu a minha menina chegar cansada do trabalho, sentar no sofá, estressada por um dia normal de trabalho, cansativo de trabalho. e ele, simplesmente, para desestressá-la, ele ofereceu a ela um joguinho de tiro. Ela disse que não, que ela estava muito estressada. E ele pegou uma arma ilegal e veio, achou que tinha desmuniciado essa arma, um .38, e veio do quarto para a sala, ela sentada no sofá. Ele veio fazendo disparos a seco e, quando chegou próximo dela, houve um disparo e acertou o coração e o pulmão da minha filha. Nós estávamos em casa, eu e minha esposa. minha esposa recebeu, eu disse que a minha minha cachorria, minha esposa recebeu um telefonema que havia acontecido um acidente e, quando eu cheguei em casa, só estava a minha neta. A minha filha tinha uma filha com oito anos na época, que já era órfã de pai. E, então, eu peguei o meu celular, a minha esposa falou, Laí, faz a nossa oração, porque a nossa filha sofreu um acidente. Ela também não sabia o que tinha ocorrido. E ela correu para o hospital, eu fiquei com a minha neta, depois o meu filho mais novo chegou em casa, levou a minha neta para a casa de alguém e nós fomos para o hospital lá, chegando, ficamos sabendo que ela havia sido assassinada com um tiro, com um disparo de arma de fogo. O assassino foi preso em Fragante, no hospital, porque ele que levou ela para o hospital. Ele foi conduzido à delegacia, prestou depoimento, foi preso, foi devidamente preso pela polícia, a polícia fez o seu trabalho, o prendeu, a polícia militar o prendeu, a polícia civil tomou o seu depoimento, o Ministério Público o denunciou, ele foi preso, mas a justiça o soltou. Nove meses depois, ele transitava fresco e belo pela nossa rua. Então, é realmente, é pavoroso o que acontece com as nossas meninas. Nós temos aqui parentes de pessoas que perderam suas filhas, é pavoroso o que acontece com a gente, porque é uma situação que quando a gente é comunicado que o assassino recebia um habeas corpus de um supremo tribunal que o Ministério Público não pode mais fazer nada, então nós somos condenados, o pai, eu como pai, a minha menina que vinha em mim, o herói, tantas vezes, eu não pude protegê-la. Então, quando um desembargador desse, um supremo da justiça desse, dá um habeas corpus para um assassino, ele condena o pai, ele condena a família. Realmente tem que ser revista essas leis. E ir de lá para cá, de 2021 para cá, só faz aumentar o feminicídio, o descaso com a vida da mulher. Temos que sim, que parar somente de falar e agir com as leis que realmente façam eles pensarem antes de cometer qualquer tipo de violência. Não precisa matar, não. Porque um homem que ama uma mulher, ele não aponta uma agulha, ele não aponta nem o dedo para a mulher que ele ama, ele cuida da mulher que ele ama. O que produz uma arma? Uma arma, ela mata. Então, como se apontar uma arma para uma pessoa que você desamar e efetuar disparos se você não tem uma habilidade, se você não tem o conhecimento de uma arma, se você tem uma arma ilegal, uma arma velha. Então, é sempre muito doloroso. A minha menina, que foi criada com muito pouco recurso, mas todo o amor do mundo, que cresceu sobre os nossos preceitos de respeito, de amizade, de amor a todas as pessoas. Não precisa conhecer para amar, não. E aí a gente vê 30 anos que a minha filha tinha. Uma filha que já era tinha uma filha que já era órfã. Hoje, eu com 61 anos de idade, voltei a ser pai da minha neta, porque ela é órfã de pai e mãe. E eu e minha esposa, minha esposa, ela não tem condições. Ela não tem condições de comparecer às audiências. Ela vive a base de remédios. Nós tivemos a nossa família destruída. Eu estou aqui hoje porque eu recobrei a minha sanidade. Porque quando a justiça o soltou, onde não há justiça, cresce o desejo de vingança. E eu, por um triz, eu por um triz, eu não acabei piorando ainda mais, desgraçando ainda mais a vida da minha família, de todos aqueles que eu amo e que sempre tiveram em mim uma referência de homem pobre, preto, que cresceu honesto, trabalhando desde 12 anos de idade, eu era o único salário da minha família, porque meu pai ficou doente muito novo. E eu trabalhava de ajudante de pedreiro com um tio meu, que me dava o dinheiro para toda sexta-feira a gente fazer compra. Então, eu quase acabo com a minha vida, porque um homem desse que solta um assassino sem justificativa nenhuma, ele espera que o pai tome uma atitude. Essa foi a minha opinião na hora, eu perdi realmente e foi por um triz mesmo, e foi por um triz mesmo que eu não desgracei toda a minha vida. Tudo aquilo que eu sempre prezei a vida do ser humano, não existe coisa mais preciosa do que a vida. E eu quase desgracei tudo isso por conta da justiça. Os órgãos, a polícia militar, a polícia civil e o Ministério Público cumpriram o seu trabalho. Mas hoje eu vejo o Ministério Público dando murro em ponta de faca. Porque chega lá, eles sabem, os senhores advogados que são mestres em soltar pedófilos, estrupadores e assassinos, eles sabem o caminho. Eles sabem o caminho para libertar esses assassinos. E nós precisamos realmente, nós precisamos realmente de leis que façam eles pensarem antes de tomarem essas atitudes. Precisamos mesmo, precisamos parar somente de falar e agirmos para que não, nada mais, por isso eu não tomei a atitude que eu queria, porque eu não ia trazer a minha filha de volta, mas para que não aconteça com as meninas de vocês, porque eu perdi a minha menina, mas para que não aconteça com menina nenhuma de vocês, conhecidas ou não, esse fato que vem acontecendo cada vez com mais frequência. Muito obrigado, muito obrigado. Renata, muito obrigado a todos e desculpa. Pessoal, desculpa, está me alongando, mas essa foi uma aversão dada por ele, que ela chegou cansada, estressada e que ele quis descontrair ela com um joguinho de tiro e ela estava tão estressada que ele queria dar tiro de verdade e ele pegou uma arma e aconteceu isso. Essa foi a aversão oficial dele, foi o que ele falou. Então, a gente, a verdade, a gente não sabe, porque foi com ela para o túmulo e é isso, a gente tem que reconstruir, todos os dias a nossa vida. Faz quase dois anos, vai fazer dois anos agora no dia 3 de maio que eu não sei o que é dormir uma noite, que eu não olho para a minha neta, que eu não, e a gente fica sem saber o que fazer da vida. A minha menina, ela sempre falou, pai, eu vou amar, eu vou me apaixonar, você é o herói da minha vida, você é o exemplo de homem, pelo jeito que você trata a minha mãe, pelo jeito que você trata a gente. e infelizmente eu perdi, mas se de alguma forma eu puder ajudar alguém, se eu puder ajudar de alguma forma nesse combate a esse tipo de coisa, podem contar comigo, podem contar comigo sempre, porque não pode ser em vão, não pode ser em vão a gente ter uma menina dessa assassinada dessa maneira, não tem como, é irracional, eu não peço, eu não tenho coragem de pedir a vocês que imaginem acontecendo com um filho ou uma filha de vocês, eu não tenho coragem, porque não tem como me mensurar o desespero, a dor que um pai e uma mãe sente, a minha esposa acabou, não tem, não sei, não sei, gente, desculpa, eu tentei me preparar o máximo para controlar, mas eu passei a ser um doente sentimental, eu não posso ver uma menina assim, com o cabelo comprido, porque eu choro sozinha na rua. Muito obrigada, seu Laí. Obrigado, desculpa, gente. Aplausos. 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 Bom, nossos sentimentos, é o senhor Laí e a sua família, é sempre duro quando a gente faz uma audiência pública dessa, mas também é um momento em que essa família tem voz, então não poderíamos deixar de convidá-los para que eles tenham voz também nesse momento, a gente sabe que reviver a dor é difícil, mas é evidente também que essa é uma casa de leis, que muitas vezes fazem as leis sem pensar que há pessoas por trás, a gente precisa de casos para que possamos todos nós nos humanizar e entendermos o papel de cada um de nós nessa sociedade, para que mulheres como Camila Silva Guimarães não tenham a sua vida destruída, o seu filho de oito anos órfão e ter uma família toda destroçada pela violência que tem a ver com o machismo, que tem a ver com o ódio às mulheres, porque, ainda que fosse o argumento, e, de novo, aqui eu abri a minha fala dizendo sobre o índice de mulheres mortas por arma de fogo, uma arma de fogo dentro de casa, é, sem dúvida nenhuma, situação de risco para qualquer uma das mulheres. Então, esse é um tema importante para que a gente possa pensar nas ações também, a partir daí, com relação a essa situação de vulnerabilidade imposta às nossas mulheres. Quero convidar a senhora Ivanete Silva para fazer parte da nossa mesa, que é do Fórum Municipal de Direitos da Mulher de Duque de Caxias, e a gente sabe também a situação, Rio de Janeiro, essa cidade metropolitana, mas também que tem nos seus vizinhos, na Baixada Fluminense, situações muito delicadas com relação a isso, e o Fórum acompanha de maneira muito sistemática o trabalho. E quero agradecer a presença da nossa deputada Élica Takimoto, que agora compôs a mesa, aproveitar para agradecer aqui a presença da nossa vereadora Luciana Boatê, vereadora do Rio de Janeiro, e que, após a fala aqui, a gente vai também, Luciana Boatê, franquear a palavra à senhora, agradecer aqui a presença da Ângela Fontes, do Cedim, do IBAM, da Jack Joy, do Movimento de Mulheres da Rocinha na Luta contra a Violência e o Feminicídio, muito obrigada pela sua presença, do Coletivo Niarice, a Mariana que está presente, da Bruna Benevides, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, da Iara Cavalcante, do Grupo Diversidade de Niterói. Bom, faço o convite agora para a Tenente Coronel Cláudia Moraes, da Patrulha Maria da Penha, possa tecer os seus comentários, a senhora tem, Tenente Coronel, a senhora tem cinco minutos para fazer uso da fala, muito obrigada pela sua presença. Bom, eu trouxe uma apresentação, mas acho que eu não vou conseguir nesse tempo fazer, mas eu vou tentar, não é? Bom, boa, bom dia a todas, todos e todos. Gostaria de, inicialmente, em nome do secretário de Polícia Militar, agradecer o convite para participar dessa reunião, dessa audiência pública, com esse tema tão importante. Gostaria de saudar a mesa na pessoa da nossa presidenta, e gostaria também de saudar na plateia algumas mulheres, lógico que a vontade é abraçar a todas, porque muitas são mulheres que eu conheço de longa data desse enfrentamento, minha querida Flávia Nascimento, Mona Lisa, Mona, a procuradora Patrícia Gliotti, Bruna Benevides, bom ver você aqui, não é? E tantas outras mulheres que eu peço até desculpas, porque quando a gente escolhe algumas para citar, a gente deixa de citar outras. mas dizer que eu fiquei, o senhor nos comoveu, o senhor receba meu mais sincero abraço à dona Ana Lúcia Galdino também, com a sua fala sincera das pessoas que vivem na dificuldade, trazendo e ao mesmo tempo mostrando todo o esforço em ajudar, em acolher outras mulheres por sua história de vida. Então, a senhora nos orgulha com a sua presença e com a sua fala. Não se justifique em momento nenhum por não ter estudo. Não se justifique porque a senhora tem sabedoria e sabedoria não vem de banco escolar. E eu digo isso porque eu sou filha de uma mãe diarista, uma mulher branca, mas pobre diarista, de um homem preto, pedreiro. Então, e tenho muito orgulho dela. E eu, escutando a senhora falar aqui, a senhora não tem idade, você não tem idade para ser minha mãe, você pode ser minha irmã, mas eu vejo a minha mãe. Então, assim, nunca se justifique. A senhora é muito forte, a senhora, a sua fala é muito poderosa. Obrigada. Então, e aí eu queria só, será que alguém consegue fazer aqui, colocar a apresentação rapidamente? Não é? Porque eu sou coordenadora do programa A Patrulha Maria da Penha. A gente falou aqui, e ouviu várias falas aqui, falando dos dados, do que tem sido, do retrato que a gente vem vendo no estado do Rio de Janeiro e no Brasil em relação à violência contra a mulher. Isso não é de hoje. E, logicamente, nós temos, e aí, graças ao movimento de mulheres, ao movimento feminista, nós temos muitas conquistas no âmbito da legislação. Nós temos uma lei, Maria da Penha, que é a terceira melhor lei do mundo de proteção em um ranking de 90 países de proteção às mulheres. Nós sabemos que ela ainda tem, apesar de ela vem sendo aperfeiçoada, nunca se viu, Renata, tanta legislação de proteção às mulheres. E isso é presença, assim, do fato de que essa questão da violência está sendo pautada. Não é? Como a dona Ana Lúcia falou no começo, no tempo que não se falava de violência, isso ficava dentro de casa. A mulher ia na delegacia, não é, minha querida, para pedir para o delegado dar um susto no marido? Chamava a polícia militar, ligava o 90, pedia para dar um susto no marido, porque queria que ele parasse. Por quê? Porque a única coisa que se podia era tentar assustar. Mas será que é isso mesmo? É isso que a gente precisa? Então, quando a gente percebe a evolução, e, logicamente, e aí tem uma questão, quando as mulheres se levantam, você tem o revés, você tem o backlash. E isso a gente está vendo agora, é só a gente ver, semana passada, no final de semana, o tal do red pill. não é isso? Então, quando as mulheres se levantam, o machismo também se levanta com força, mas nós temos que ser fortes também, porque nada para a gente vem fácil, nada para as mulheres vem fácil. E, principalmente, se você é uma mulher preta, periférica, pobre, isso nada vem fácil. Mas as mulheres... E tem uma questão, como a gente fala, que o fato de você ser mulher, então, quando a gente fala da vitimização, das diferentes formas de violência que a mulher sofre, e a violência política está entre elas, a negação do espaço de fala da mulher... Eu lembro, há algum tempo atrás, de uma situação envolvendo a... Acho que era a deputada Jandira Feghali, que um deputado com o dedo em riste vira para ela e fala que a mulher que fala que nem homem apanha que nem homem. Então, coisas desse tipo estão no nosso ideário. Então, a gente tem, sim, tudo o que a gente está vendo, essa violência dura, esse sangue derramado das mulheres, ele não começa no disparo da arma de fogo, ele não começa na facada. A gente fala muito da presença da arma de fogo e isso é muito importante, sim, porque a arma não é brinquedo, a arma não é objeto de desejo, não é objeto de fetiche, porque muitas pessoas olham para a arma como se fosse um fetiche, como se elas fossem se tornar as pessoas mais poderosas do mundo porque têm uma arma. Uma arma é responsabilidade, e eu falo isso como uma pessoa que tem... Dentro do meu trabalho, portar uma arma faz parte, mas vejam que eu estou aqui, não é porque eu tive que deixar a minha arma cautelada, não, é porque a arma não faz quem eu sou. A minha autoridade não vem de uma arma de fogo, a minha autoridade vem de outro lugar. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, é muito importante a gente dizer que quando uma pessoa tenta suicídio por uma arma de fogo, a taxa de sucesso é muito maior. Eu já vi pessoas que se jogaram de prédio, de nono andar, e não morreram porque bateram, mas se ele tentasse com uma arma de fogo, ele não estaria vivo. Então, a gente está falando de algo que é muito sério. Então, quando a gente vem aqui e fala o seguinte, todo esse movimento que a gente está tendo aqui, Renata, dessa comissão e todo o espaço que vocês estão construindo e uma sala lilás, o acolhimento, isso é muito importante. Eu queria trazer só um pouquinho do que a gente faz na Polícia Militar desde 2019 com a Patrulha Maria da Penha. Pode passar, por favor? É um programa, tá, gente? A Patrulha Maria da Penha, ele não é um projeto, ele é um programa que foi lançado em 5 de agosto de 2019 e, diferente de outros estados, Patrulha Maria da Penha. Ele é um programa que tem a atuação... O Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter Patrulha Maria da Penha em todo o território. Então, todos os batalhões da Polícia Militar têm pelo menos uma equipe da Patrulha Maria da Penha e mais quatro PP's. Nós encaramos na Patrulha Maria da Penha o desafio também de levar essa proteção para as mulheres dentro da comunidade. E nós sabemos que, para atuar dentro das comunidades, a gente precisa de outras estratégias. E aí, a presença das lideranças comunitárias, das igrejas, das associações moradoras são fundamentais para que nós possamos acessar. Por quê? Eu não posso fazer a minha visita domiciliar com viatura. Eu não posso expor essa mulher. E eu sempre digo que no nosso trabalho da Patrulha Maria da Penha, a gente diz o seguinte, a nossa presença não pode piorar a vida dessa mulher. O nosso contato, o nosso acesso, ela tem que ser para melhorar. E a gente sabe que os desafios da justiça para as mulheres em comunidades dominadas por tráfico e mirícias são muito mais difíceis, porque elas não deixam de apanhar porque elas estão dentro daquela área. Muito pelo contrário, elas apanham e muitas das vezes ficam caladas. A gente não pode imaginar que o poder paralelo vai poder resolver essas questões. Eu vou aplicar a lei Maria da Penha que isso não vai acontecer. Então, elas passam por duas situações. A questão da violência naquele local, tudo aquilo que aquela localidade que essa mulher vivencia, além da violência doméstica, silenciada, invisível para a justiça e para as polícias. Pode passar? Então, assim, a gente tem algumas referências, pode passar, a gente não vai conseguir passar tudo. Dentro dos objetivos do programa Maria da Penha, a gente tem... Pode manter, por favor? Pode voltar, por favor? Dentro dos principais objetivos, a gente tem que é preservar vidas através da prevenção do feminicídio. Então, a Patrulha Maria da Penha, ela tem a pretensão de evitar feminicídio, porque a gente sabe, quando a gente fala de feminicídio, e aí tem um outro aspecto, a maior parte das vítimas de feminicídio, elas não registraram. A gente não tem um registro anterior. Isso não quer dizer que essa mulher, de repente, não tenha ligado para o 90 e, de repente, a viatura foi até a casa dela e, de repente, não conduziu adequadamente ou, de alguma forma, ela tentou fazer o registro e não conseguiu, mas, na prática, a maior parte, no ano passado, o ISP fez o levantamento dos primeiros feminicídios do primeiro semestre. Dos 57 feminicídios registrados no primeiro semestre de 2019, em 2022, apenas 18% as mulheres tinham feito um registro. A maior parte das mulheres, então, não tinha procurado a polícia civil, não tinha feito um registro, não tinha dado oportunidade do Estado de conceder-lhe uma medida protetiva, de ser encaminhada para a Patrulha Maria da Penha e de ter a sua vida preservada. Pode passar, por favor? A capacitação, e aí, como é que a gente faz esse trabalho com a polícia militar? A capacitação é o grande diferencial, e a gente sempre fala isso, quem trabalha com política pública, todo mundo, a Lei Maria da Penha é a lei mais conhecida, uma das leis mais conhecidas do país. Mais de 97% da população conhece a Lei Maria da Penha e ela é violada sistematicamente o tempo todo. Então, não basta conhecer, tem que pensar como é que a gente se sensibiliza, como é que a gente se sensibiliza a sociedade para isso e, principalmente, quem atua na política pública. Então, quem está ali para acolher, e aí, quando a gente fala de ensinar a Lei Maria da Penha, vamos para a sala de aula ensinar, não é ensinar a lei, é sensibilizar para a violência contra a mulher. E, durante muito tempo, a gente ficou num momento em que a gente não podia nem pronunciar a palavra gênero, não é isso? Que a gente não podia falar a palavra gênero porque a gente estava aqui movimentando forças que não sei de onde vinham e que a gente não conseguia avançar. E isso é muito ruim. Não falar a respeito é um problema. Silenciar é um problema. Então, nós conseguimos, e isso a gente tem que reconhecer, que houve um espaço na polícia militar. Então, hoje, a violência contra a mulher está na agenda da segurança pública. E isso é muito importante. Ela está na agenda prioritária da segurança pública, em especial, falo do meu lugar, da polícia militar, através de um programa como eu falei, com um grande investimento e, principalmente, investimento em pessoas. Porque, para mim, quando a gente fala de políticas públicas, a gente sempre fala, e é lógico que é importante equipamentos, viaturas, mas o ser humano, o servidor na ponta da linha é fundamental e a gente vem fazendo esse trabalho. Inclusive, o programa vem se espraiando de modo que a gente está levando esse conhecimento, porque a gente não vai conseguir tornar toda a polícia militar a patrulha Maria da Penha. Mas a gente pode fazer o quê? Com que todo policial seja sensibilizado e consiga fazer o atendimento adequado, o acolhimento adequado. Então, isso é uma mudança de cultura. E a gente vem conseguindo fazer isso através, inclusive, de legislação interna, onde, hoje, para entrar, ingressar na polícia militar, você tem uma prova que já aborda a questão da lei Maria da Penha, e, nos cursos de formação, a gente tem uma disciplina específica para o acolhimento e atendimento de mulheres em situação de violência. Então, hoje, a gente tem 490 policiais, 45 equipes, inclusive, quatro em UPPs. A gente tem policiais voluntários. E, além disso, a gente tem também a questão das policiais militares. A gente tem um efetivo de 10% das mulheres na polícia militar. E, na patrulha Maria da Penha, são 47%. Só queria mostrar uma foto. Passa rapidinho, só para mostrar uma foto aqui, para a gente mostrar essa atuação. Pode passar? Pode passar? Só que eu queria mostrar algumas fotos aqui desse atendimento. Pode passar? Esse aqui é a sala lilás que nós temos no batalhão e as viaturas. Esse aqui é o atendimento que a gente faz. Olha esse ambiente aqui contrastando com aquele nosso azul e branco. Então, a gente tem um espaço acolhedor. Pode passar rapidamente? Aqui é a presença da patrulha Maria da Penha que vai até as casas das mulheres fazendo as visitas domiciliares. Pode passar? Aqui no interior do Estado, no campo, também, eu ouvi a fala da deputada aqui falando da questão da violência contra a mulher. Então, nós conseguimos aí um desafio a mais, tá, gente? E, basicamente, depois eu deixo a apresentação, se quiser, ou a gente consegue em uma outra oportunidade de uma reunião. Peço desculpas por me avançar, mas eu queria mostrar um pouco desse trabalho e dizer que essa patrulha Maria da Penha, ela tem um convênio com o Tribunal de Justiça e a gente tem a garantia da continuidade dela, pelo menos pelos próximos, de sete anos, desde o início até agora. Então, a gente precisa cada vez mais fortalecer essas políticas públicas. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Cláudia, sem dúvida nenhuma. A patrulha Maria da Penha é uma patrulha que, de fato, salva a vida das mulheres. É importante, sim, investimentos. E concordo plenamente com a senhora que há desafios muito particulares onde essa mulher violentada dentro das favelas e periferias precisa ter um outro tipo de estratégia para que ela não seja colocada em maior vulnerabilidade também. Então, há, de fato, situações em que a gente vai ter que pesar, inclusive, o território que essa mulher está colocada numa situação de violência. Então, concordo também com a senhora quando diz que precisamos de muito investimento em formação, em formação para que essa vítima não venha a ser refitimizada diante da fala dela, diante de, muitas vezes, ser colocada numa situação de vulnerabilidade também quando é questionada sobre a sua suposta violência. E aí, muito importante a gente ter a presença aqui da delegada titular Gabriela, porque um dos relatos também que a gente tem recebido delegada é justamente a situação na própria delegacia. A delegacia, as DEANs, superaram o processo também de revitimização, então, realmente, as DEANs foram um acerto da política pública com relação de ter delegacias especializadas, mas é fato também que, muitas vezes, em cidades do interior não há DEANs disponíveis. Então, essas mulheres também são revitimizadas no processo de boletim de ocorrência, principalmente nas delegacias que não são DEANs. Então, esse é um debate fundamental e eu até gostaria de agradecer a sua presença e também solicitar o debate com relação à abertura de novas DEANs e de como está a formação desses policiais que não trabalham em DEANs, mas que, obviamente, quando é a delegacia de referência da área, vão atender esses casos de violência contra a mulher. Então, muito obrigada pela sua presença. A senhora tem cinco minutos para fazer a sua explanação. Já agradecer a presença da nossa deputada Dani Malbe, que acabou de chegar. Muito obrigada, delegada Gabriela. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, vai ser difícil eu falar, fiquei muito emocionada com a fala do senhor Laír, porque dia 3 de maio é o aniversário do meu pai e meu pai foi o maior incentivador para eu entrar na polícia. Então, eu sabia que a Camila foi vitimada por ver o milicídio. Me desculpem. O dia do aniversário do meu pai me dói muito. mês que vem eu completo 21 anos de polícia. 21 anos que o meu pai sempre é ao meu lado falando, filha, você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser policial, você pode ser. Então, para mim, me doeu muito, senhor Laír. Porque eu sou loura por causa da minha mãe, mas o meu pai é o da Silva, igual o senhor. Então, eu estou muito, muito emocionada. Me perdoa, deputada, me perdoa a todos. Que o seu trabalho também, delegada Gabriela, possa ser em homenagem às mulheres e ao seu pai também. Então, a gente entende a emoção, a gente sabe que a gente fica também a flor da pele com cada um dos relatos e que cada um de nós aqui temos histórias também de tragédias como essas. Então, muito obrigada pela sua força e é isso, que o seu pai também seja honrado com o seu trabalho. Muito obrigada pela sua presença. Porque, como eu falei, são 21 anos, 21 anos, mês que vem, de polícia e a grande parte dessa minha trajetória foi na defesa da mulher, na proteção dessa mulher vítima de violência. Então, quando a gente vê uma vítima de feminicídio, isso dói na nossa alma, porque é o meu trabalho, eu trabalho com isso. Então, ver que a vítima não resistiu é como se eu tivesse morrido um pouco, porque é como se o meu trabalho não tivesse sido exitoso. Isso dói muito, dói muito, porque, assim, é um trabalho muito sério que a gente faz. A gente trabalha em rede, porque a proteção contra a mulher, ela não é só a polícia que vai fazer, é o trabalho todo em rede. é a Defensoria Pública, é o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, são todos os centros de referência com as assistentes sociais, com as psicólogas. É na base, é falando de educação. Então, é muita gente que está trabalhando e, quando uma vítima de feminicídio vem a óbito, é nosso trabalho que morre um pouco também. Então, deputada, me recompondo aqui, tentando me recompor, eu sou diretora do Departamento de Polícia de Atendimento à Mulher, coordenando as 14 delegacias de mulheres do Estado do Rio de Janeiro. E, como a senhora mesmo falou, infelizmente, a gente não consegue ter delegacia de mulheres em todos os municípios do Rio de Janeiro. Mas nós precisamos ofertar a essa mulher um atendimento digno e um atendimento humanizado com o ouvido diferenciado, porque um registro de ocorrência de violência doméstica não é igual a um registro de um furto, de um roubo ou de um tráfico de drogas. O procedimento, ele é muito diferenciado. Aquela mulher, ela vai querer, sim, falar todo o histórico dela de violência, porque, quando ela chega no nosso balcão de atendimento da delegacia, não foi a primeira violência que ela sofreu. Por vezes, ela está há anos sofrendo violência. Então, ela tem o direito de romper esse ciclo e de que, chegando no balcão de atendimento da delegacia, o policial a ouça. É isso que a gente quer. Só que, para isso, esse policial precisa ser capacitado. ele precisa ser capacitado em violência de gênero. E nós estamos trabalhando nesse sentido. Estamos com concursos em andamento e, já na formação da base da Academia de Polícia, teremos aulas sobre violência contra as mulheres. Também estamos fazendo, continuamente, reciclagens nos nossos policiais. Não só nos da DEAM, porque também é importante que o policial da DEAM constantemente seja reciclado, porque a gente sabe que a gente precisa cada vez mais estar estudando e entendendo esse fenômeno e essa dinâmica e também os policiais das outras delegacias. E, já voltando na fala de que não conseguimos ter delegacias de mulheres em todos os locais do estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil criou um projeto chamado NIAN. O que é a UNIAN? É um núcleo integrado de atendimento à mulher. E esse núcleo é instalado em delegacias, na maioria das vezes, do interior do estado, que são onde não tem DEAM, para que integre a atuação da delegacia com o município e com o Tribunal de Justiça. Então, eu até aproveito aqui um momento de fala na casa, na Alérgia, para que vossas excelências possam até falar com as suas bases eleitorais, e, principalmente, como eu falei, como são municípios, de que venham conversar com a gente para a gente conseguir instalar esses NIAN nas delegacias, porque precisamos da parceria com o município. Porque, como eu falei no início, o nosso trabalho é integrado, a polícia sozinha não vai conseguir resolver o problema. E, para integrar, eu preciso que o município coloque à disposição todos os mecanismos de proteção que ele tem a essa mulher para que, quando essa mulher saia da delegacia, ela já saia direcionada. Olha, você vai ter um atendimento aqui psicológico, você vai ter aqui um atendimento que você possa ser capacitada para você conseguir a sua fonte de renda. Aqui, no meu município, eu também tenho auxílio-moradia, eu tenho outros tipos de auxílio. Enfim, é essa integração que ela é primordial. Então, os munícipes que quiserem, por favor, venham conversar conosco para que possamos fazer, são termos de cooperação, ou seja, compromete-se a polícia civil e a polícia civil se compromete de que forma? Tendo policiais mulheres, tendo a capacitação desses policiais, tendo uma sala específica dentro da delegacia para que essa mulher seja atendida de forma diferenciada. O Tribunal de Justiça também se compromete, normalmente, com o Projeto Violeta. O Projeto Violeta é um projeto que o Tribunal de Justiça tem de celeridade, de deferimento das medidas protetivas, que também é importantíssimo. Depois, se a doutora Tula também puder falar um pouco sobre o Projeto Laranja Violeta, que é o do Tribunal de Júri, de proteção também às vítimas sobreviventes do feminicídio, também é um projeto importantíssimo. E o município, que também assina esse termo de cooperação do Nian, falando que vai ofertar aquela quantidade de serviços que o município tem para a proteção à mulher. Eu vou terminar aqui minha fala. Tem muita coisa para a gente falar, mas, como são só cinco minutos, senão também nem todas terão oportunidade de expor. Mas, deputada Renata, queria mais uma vez agradecer a oportunidade aqui de fala. Não posso deixar também de enaltecer a deputada Marta Rocha, porque a deputada Marta Rocha foi uma pioneira dentro da Polícia Civil. Ela foi... Nossa instituição tem mais de 200 anos e ela foi a única mulher chefe da Polícia Civil. Então, são através de mulheres como a deputada Marta Rocha que a gente consegue abrir espaço para outras mulheres virem e também alcançarem os seus lugares que quiserem dentro da sociedade. E aí, reforço também, mais uma vez, a importância do movimento de mulheres, a importância de vocês estarem aqui cobrando de nós que estamos representando o Estado. Isso é muito importante, porque são vocês que conseguem realmente o que vocês querem, o que vocês precisam. Então, foi o movimento de mulheres que lá, em 1985, conseguiu a primeira delegacia de mulheres no Brasil, que foi em São Paulo, aqui no Rio, foi em 1986. Então, é sim o movimento de mulheres que consegue o que vocês querem, o que vocês precisam, e cobram da gente, do Estado, essa atuação. Então, não posso também deixar de enaltecer o movimento de mulheres e agradecer, porque o movimento de mulheres é sempre um parceiro de todos nós que trabalhamos em rede. E o Departamento de Polícia de Atendimento à Mulher está à disposição. Nós, delegadas de mulheres, nós participamos também não só da parte de repressão, mas também da parte de prevenção ao crime de violência contra a mulher, que é participando de palestras, de eventos. Nós vamos nas escolas, nós vamos em faculdades, nós vamos falar em roda de conversa, porque, além de ser uma obrigação da própria lei Maria da Penha que determina isso, é também o entendimento de que esse combate à violência contra a mulher, ele tem que ser falado desde a formação das nossas crianças, porque, acabando com essa cultura machista, é que nós iremos efetivamente conseguir acabar com a violência contra a mulher. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Gabriela. Sem dúvida nenhuma, o movimento de mulheres é fundamental para a construção de uma outra realidade e para a construção também de formas alternativas de lidar com a questão da violência contra a mulher. É superimportante que, óbvio, aquele que fez o crime seja responsabilizado conforme a lei, isso é central, mas é evidente também que não podemos esperar que a nossa mulher seja vítima de feminicídio para que o Estado opere. É importantíssimo, e a senhora falou com relação à educação, a gente precisa de políticas públicas que sejam de curto, médio e longo prazo. E eu não tenho dúvida que a gente precisa também, nessa lógica intersetorial de cuidado das nossas mulheres, contar com a educação, contar com o sistema de saúde. E na educação é central sobre o debate pedagógico e didático que a gente precisa fazer. A tenente Cláudia trouxe esse elemento da educação também, o quanto que é central. Afinal de contas, ninguém quer criar um filho ou se acha que ele, daqui a pouco, vai tirar a vida da filha de alguém. A gente não quer que isso ocorra, mas é evidente também que, quando a gente fez o debate com relação a gênero, as pessoas levaram para um outro lado. E nós aqui, delegada e tenente coronel, fizemos um projeto de escola sem machismo, justamente para que a escola também seja esse lugar pedagógico, para que essas mulheres entendam que elas estão sofrendo um processo de violência, porque muitas vezes não compreendem, até se entender num círculo de violência também é complicado, e que a gente tenha homens, meninos, futuros homens que não vão se achar donos das mulheres, propriedades, que as mulheres não sejam reconhecidas como propriedades desses homens, que depois, quando elas não querem fazer o que os homens querem, e aí, em diferentes situações, desde rompimento de uma relação, eles não se comportarem como estou perdendo o meu brinquedo e, portanto, vou matá-la, vou tornar a sua vida um inferno, porque você não quer mais ficar comigo. Então, é importantíssimo que isso esteja na base da educação. Estamos aqui com duas professoras na nossa mesa, deputadas professoras, e é essencial a educação nesse processo também de superação das desigualdades de gênero que a gente tem no nosso país, e aí, por que não, colocar de gênero, de raça e de classe. Afinal de contas, a gente olhou que, nesse prisma, são as mulheres pretas as principais vítimas do feminicídio, mas são as mulheres pretas pobres. Então, também, observar o quanto que essas desigualdades de gênero, raça e classe também estão articuladas diretamente à violência contra a mulher. E, repetindo, não quer dizer que as mulheres brancas de classe média, classe média alta, não sofram violência. Sofrem, mas também o acesso à informação, o acesso a reivindicações que sejam para uma rede de proteção à sua vida é maior do que as mulheres nesse ciclo de violência. e aí eu quero convidar a usar o púlpito a senhora Ivanete Silva, que é do Fórum Municipal de Direitos da Mulher de Duque de Caxias. É importante dizer que, em 2021, Duque de Caxias liderou o ranking das mortes de mulheres com 22% dos casos de feminicídios da Baixada. Como os movimentos de mulheres da Baixada vêm se organizando de maneira muito concreta, para cobrar as autoridades para reduzirem o número de feminicídios, é importantíssimo que essas mulheres representadas aqui pela senhora Ivanete tenham voz e tenham vez também nessa audiência. Muito obrigada pela sua presença. A senhora tem cinco minutos. Obrigada, Renata. Quase tarde, mas bom dia ainda a todas, todos e todos presentes. dizer que, para nós, do Fórum Municipal de Direitos da Mulher, é esse espaço que a gente tem a oportunidade de colocar uma organização que completou, ano passado, 20 anos no nosso município, Duque de Caxias, e que, enquanto movimento social, sempre dialogou com as representações, inclusive, da segurança. Estou vendo Flávia, aqui, nascimento, que sempre esteve lá conosco. a tenente Cláudia também, pela mão da companheira Luciene Medeiros, Hebe Campinha, enfim, a mulherada que compõe diversas representações, não só do atendimento direto a essas mulheres vítimas da violência doméstica, mas também as sindicalistas, as universidades, ou seja, a composição dessa diversidade de mulheres que a gente tem. Mas a galera que já falou trouxe muitos dados importantes, o feminicídio é a ponta final de toda uma história, é a retirada da vida de uma mulher, quando a gente já não pode mais fazer nada por aquela mulher que morre. No entanto, a gente vê que esse quadro começa muito cedo e dados, inclusive, que nos chocam, que é o estupro de vulneráveis. Pouco foi falado aqui, a não ser pelaquela placa que eu quero ressaltar, e é exatamente esta situação dos vulneráveis, que são as crianças até 11 anos e 17 anos, que demarcam essa infeliz caminhada, eu diria, dos pequenos até a vida adulta dessa mulher. Gente, e aí, a nossa pergunta enquanto movimento social é, tudo estampado nos jornais, todos os dias a gente vê na televisão, a gente teve agora o último caso em Duque de Caxias, o assassinato de uma mãe e de uma filha, 34 e 74 anos. Só foram descobertas depois de dois dias devido ao cheiro que exalava da casa e está em sigilo. Ninguém sabe exatamente como foram mortas. É assim que acontece na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, pelos altos índices que é demarcado, sempre pelo Doce e a Mulher que a gente acompanha, não se trata só das mulheres que estão em Duque de Caxias ou em Nova Iguaçu, que despontam em todo o estado do Rio de Janeiro, mas são essas mulheres que moram lá que trabalham na capital, que se deslocam todos os dias de Iguapi, de Magé, para vir trabalhar aqui, que gastam duas horas no seu transporte, inclusive, deixando muitas vezes seus filhos na segunda-feira para retornar na sexta-feira. São dessas mulheres que a gente está falando, das mulheres negras e mulheres negras trabalhadoras, principalmente. Então, é por isso que a gente vem falar enquanto esse lugar de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, da Baixada, para colocar principalmente nessa audiência que é o espaço de diálogo com as parlamentares, Renata, hoje como presidenta, a Dani, que está aqui, a Élica e as outras demais que passaram, que, no meio desse caminho, tem muita negligência, tem muita política pública sendo negada e um orçamento público que não chega. Não chega. Porque o que vai tirar essa mulher desse sistema que é estruturante, onde está o machismo e o sexismo? Todas as diversas políticas públicas que já são previstas. E a gente diz que formação, independência financeira, a creche, ela é determinante na vida dessa mulher. Então, se não houver vontade política para, de fato, pautar, ganhar orçamento e fazer esse investimento chegar lá na ponta, essa mulher, ela sempre estará subjugada ao machismo, ao relacionamento abusivo, as inúmeras violências, ao processo, inclusive, da violência que começa desde o primeiro tapa, em Poão, ao processo psicológico até o assédio, a violência moral, a violência patrimonial e o feminicídio, que é o último da ponta. A segurança pública tem se colocado de uma forma muito efetiva e a gente está aqui para saudar o trabalho das companheiras da segurança pública. Mas a segurança pública não vai salvar essas mulheres. A segurança pública, ela vai tratar da parte punitiva. Mas a parte preventiva da Lei Maria da Penha, ela não é posta como política pública. não é. E é exatamente esse o tema que a gente tem que trazer e jogar luz, porque a cada ano, a cada mandato, seja a nível estadual ou a nível municipal, que piora, mais e mais mulheres estarão morrendo. Então, enquanto o movimento social, e o ano passado a gente fez um encontro grande no nosso município e as mulheres falaram o seguinte, hoje, a nossa principal reivindicação é comida no prato e é moradia. e trabalho, porque só com o trabalho elas teriam condição de ter aquela independência de ir com seus filhos, a sua maioria é mães, para o lugar que elas quisessem ir. É óbvio que a educação impacta muito nisso. E a gente teve uma iniciativa, inclusive, dessa casa, em 2015, que é a Lei Maria da Penha vai à escola. Como está esse projeto? Que programa é esse? Porque a gente precisa não só de informação, mas de formação chegando também a essas mulheres e financiamento público para que ela tenha casa, para que ela tenha segurança, para que ela tenha cultura. É um leque de questões para que a gente consiga derrubar os índices e extirpar o feminicídio na nossa sociedade. e a responsabilidade. E a responsabilidade é dessa casa. A responsabilidade é dos gestores públicos, do governador, do prefeito. Exatamente. Que a cada quatro anos bate a nossa porta pedindo voto. E se a gente hoje ainda não consegue ter um maior número, inclusive, de mulheres também nessa casa, é porque existe um leque de elementos que não... não digo que impeçam, mas que ainda não faz com que essa consciência de fato chegue lá na base. E aí a gente sabe como é que é todos os processos eleitorais no estado do Rio de Janeiro. As dificuldades, inclusive, colocadas dentro das áreas de milícia. A mulher da área de milícia não vai chegar na DEAM. Existe todo um controle próprio daquele território. A tenente Cláudia bem colocou. Então, é nessa hora que o movimento social se organiza e estende a mão. Mas a gente não quer atuar sempre e para sempre como movimento social. É preciso que a política pública seja respeitada e entendida como principal e único caminho para tirar essas mulheres dessa situação. Destacando que, infelizmente, a gente tem, muitas vezes, ainda movimentos contrários dentro da própria segurança pública. não só de policiais, mas, muitas vezes, de pessoas em altos lugares. E que a gente precisa rever também essas questões, porque sabemos que a Lei Maria da Penha sempre foi uma disputa também dentro da segurança pública. Mas a gente precisa trazer isso à baila e defender esse instrumento de política pública que tem sido tão essencial para a vida das mulheres. entendendo que só com ela a gente não vai conseguir superar isso tudo, mas colocar na mesa que o orçamento tem que estar a serviço da vida dessas mulheres. Obrigada. Muito obrigada, senhora Ivanete. Muito importante ter a voz da Baixada Fluminense aqui também presente e uma voz tão contundente. Importante dizer que aqui também estão representantes do mandato da vereadora Janilce Magalhães, da deputada Dani Monteiro e também da vereadora Mônica Benício. Mônica Benício estava a caminho porque ela hoje preside a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Vereadores, mas, infelizmente, ela não pôde vir porque ela passou mal no decorrer do caminho até aqui. Então, agradecer à Mônica também que tem um papel fundamental na Câmara dos Vereadores. Quero agradecer aqui a presença do senhor Cunca Bocaiuva do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas de Direitos Humanos da UFRJ. Muito obrigada pela sua presença. Quero agradecer a Conexão Mulheres do Rio de Janeiro que também é uma parceira fundamental para o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa. E agradecer também a nossa presidência presidenta do PSOL Petrópolis, Dani Brum, que também é um ativista importante nas redes sociais com relação à defesa dos direitos das mulheres. E agradecer a essas mulheres loucas do Rio que estão aqui trazendo também a partir do debate da arte, da cultura, a representação das nossas lutas, das nossas dores. Elas vão precisar se ausentar porque também estão aí já atrasadas para o trabalho. então agradecer a Ana, a Gigi, a Rogéria, a Adriana, a Marta e a Lúcia. Muito obrigada pela presença de vocês. Se vocês puderem se colocar aqui na frente para fazer uma foto, eu agradeceria com a sua presença. por favor, vamos só fazer uma foto. A gente pode ficar de pé para elas ficarem aqui na nossa frente e a gente de pé. Estaremos na rua amanhã aquelas 16 horas na Cinelândia fazendo outras loucuras. dia 14 também, por memória e justiça para a Mariene. Hoje e sempre! Muito obrigada. Muito obrigada. As intervenções artísticas são sempre importantes, ainda que venha com muita dor, com muita lágrima, mas o trabalho de vocês é fundamental. Então, eu agradeço a intervenção artística aqui na nossa audiência pública. Quero dizer também e agradecer a presença do mandato do deputado Luiz Paulo. Muito obrigada, Adriana, também. E convidar a fazer uso da fala a senhora... Um momentinho, que agora eu já fui aqui. A senhora... Camila? Não, Tula. Tula. Tula, porque você substituiu a Camila. A senhora Tula, que está em substituição à juíza magistrada, membro da coordenação, da coordenadoria estadual da mulher em situação de violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Estado. Então, a senhora Tula, a senhora tem cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, deputada. Boa tarde a todas e a todos aqui presentes. Vou escolher a Vitória, minha estagiária, lá no Terceiro Tribunal do Júri, para saudar a todos aqui, já que eu não posso nominar cada um. Nós estamos na Semana Pela Paz em Casa. É uma semana que acontece no mês de março, que marca o Dia das Mulheres, depois de agosto, e novembro, por conta do Dia Internacional da Mulher, onde a gente intensifica as ações de priorização dos casos de feminicídio. Eu sou juíza titular do Terceiro Tribunal do Júri, aqui na comarca da capital. Então, infelizmente, faz parte do meu dia a dia esses relatos, dessas tragédias que hoje pontualmente foram relatadas aqui e lá ainda muito me chocam. Então, ontem fizemos várias audiências, a Vitória estava presente, várias mães chorando. Infelizmente, a nossa sociedade e as instituições ainda têm um olhar muito complacente e piedoso com relação àquele agressor, entendendo que ele não oferece perigo à sociedade, ele não oferece grande risco, afinal, é um trabalhador, é o primeiro crime. Quantas mulheres ele vai ter que matar para a gente perceber que, quando acontece o feminicídio de uma mulher, ele está dizimando, não só uma mulher, mas toda a família daquela mulher e toda a sociedade. Ontem, também, infelizmente, escutei um órfão do feminicídio. O menino tinha 12 anos, a mãe foi assassinada na frente dele, brutalmente, vários tiros, vocês devem ter visto, na época, nos jornais. Então, o feminicídio é um crime que ele, infelizmente, não tem preconceito, ele atinge toda a sociedade. O algoz, ele não escolhe a vítima pontualmente, por classe social, cor da pele, ou orientação sexual, ele escolhe a vítima pelo fato dela ser mulher. Então, o Brasil foi desidioso, e ainda é desidioso, com relação às mulheres vítimas de feminicídio. Então, hoje, eu estou aqui, em nome da Coordenadoria Estadual da Mulher e do Tribunal de Justiça, reafirmando o nosso compromisso em erradicar os feminicídios no Brasil. Então, essa é uma pauta que independe de partido, independe de bandeira, uma vez que a nossa Constituição é uma Constituição feminista. Então, essa não deveria ser uma pauta de acordo com o movimento político da ocasião, porque essa é uma pauta da nossa Constituição. Então, o Brasil é signatário de diversas convenções e pactos no sentido da observância dos direitos da mulher. Então, eu vou só elencar algumas aqui para a gente ter essa noção do compromisso afirmado pelo Brasil para que ele não sofra sanções internacionais, como sofreu pelas organizações dos Estados americanos. E aí, sim, tivemos a Lei Maria da Penha, que hoje é uma lei, como a Coronel Cláudia afirmou, é uma lei tida como uma das terceiras melhores. Ela é conhecida por 99% da população brasileira. Então, praticamente, todos sabem que temos uma lei, Maria da Penha, que protege as mulheres. Porém, infelizmente, poucas mulheres sabem utilizar os instrumentos que estão nessa lei. Então, a lei traz os instrumentos, é uma lei perfeita também no que diz respeito aos instrumentos que as mulheres têm para se proteger, mas a falta de informação faz com que a gente ainda não faça o uso devido da lei como ela deveria. Lembrando aqui que a gente falou, tantas coisas legais foram ditas aqui, uma delas, eu anotei algumas, uma delas foi da escola, a Maria da Penha vai às escolas, a Maria da Penha não vai nem às universidades, a lei Maria da Penha ainda é matéria eletiva nas faculdades de direito. Então, como é que a gente está sonhando com que a Maria da Penha vai à escola ainda num país em que a Maria da Penha não vai nem às faculdades de direito? Então, infelizmente, também nas audiências a gente tem que lembrar as partes que as vítimas ali não podem ser revitimizadas, porque nas faculdades de direito isso ainda não está sendo ensinado. Então, a gente ainda tem muito a avançar. Falei que eu ia falar das convenções, não só a Constituição de 88 dispõe que os homens e mulheres são iguais perante a lei. Convenção Interamericana para prevenir, punir, erradicar a violência contra a mulher, que é a Convenção Belém do Pará, determina que toda mulher tem o direito a recurso simples e rápido perante o tribunal competente que a proteja contra atos que violem seus direitos. a recomendação número 33 do Comitê CDAW das Nações Unidas estabelece que devem ser adotadas medidas para garantir que as mulheres não sejam submetidas a atrasos indevidos em solicitações de medidas protetivas. O mapa da violência de 2015, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de homicídios das mulheres, lembrando aqui que alguns desses homicídios, eu vi na pauta da nossa audiência, que alguns desses feminicídios não foram investigados, registrados e foram ainda não constatadas as estatísticas. Já avancei no tempo, desculpa. Enfim, então, a Lei Maria da Penha, ela vem também reafirmando esse compromisso com base nessas convenções. O Tribunal de Justiça, em parceria com as instituições, o Ministério Público, vejo aqui a minha querida Angélica Glioste, com o Núcleo de Defensoria, estão aqui as defensoras, a doutora Gabriela, da Polícia Civil, então, e a sociedade civil, não consegue trabalhar sozinha e nem avançar nessa pauta, se não estiverem engajadas, unindo esforços. Então, a minha mensagem aqui é nesse sentido, que temos o protocolo Violeta Laranja implementado aqui nos tribunais do júri, então, eu reafirmo esse compromisso de celeridade no trâmite dos processos, e a mensagem que eu quero dar, assim, no mesmo sentido que já foi transmitido aqui, que o feminicídio é um crime evitável e que cabe a cada uma de nós a tarefa de erradicar o assassinato das mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Então, essa aqui é a minha fala e a minha homenagem se faz à minha colega, a juíza Viviane Vieira do Amaral, vítima de feminicídio na véspera do Natal, com diversas facadas, mais de 18 no rosto, na frente das três filhas. Muito obrigada, senhora Tula. A gente também se solidariza com a família da Viviane, a gente acompanhou de perto o caso, sem dúvida nenhuma, um feminicídio na rua, na véspera do Natal, sem dúvida nenhuma, e na frente dos filhos, das filhas, sem dúvida nenhuma, uma situação muito delicada, muito terrível, e só reforça todo o nosso trabalho também de prevenção. Como é que é que a gente previne que as nossas mulheres não cheguem nesse nível de coisas? E é óbvio, a Viviane, uma juíza, uma mulher de classe média alta, de fato, foi vítima de feminicídio, e isso é doloroso, isso também nos remete às redes de proteção, mas, sem dúvida nenhuma, é importante ressaltar que é isso, não escolhe gênero, nem raça, nem classe, mas é evidente também um aumento significativo de 2007 a 2017, do aumento de 30% no feminicídio de mulheres pretas. Isso é central hoje racializarmos a violência, porque ali são dois gatilhos, o gatilho do machismo e o gatilho do racismo. Então, é fundamental que tenhamos essa compreensão, porque as políticas também precisam ser orientadas para o trabalho de proteção para todas as nossas mulheres. Então, esses dados nos revelam essa orientação que é fundamental. Então, eu quero agradecer também a presença da assessoria do mandato do deputado Márcio Gualberto a esta audiência e também convidar a participar da mesa, porque parece que tem uma cadeira sobrando aqui, a senhora Flávia Nascimento do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que tem sido uma parceira incansável nos debates que temos trazido a essa casa, e já convido a deputada Élica Taquimoto para que possa fazer os cinco minutos da sua fala, porque também precisa se ausentar. Então, muito obrigada, deputada Élica, e logo após, deputada Dani Balbi. Obrigada. Obrigada, deputada Renata. Boa tarde, já estamos agora, boa tarde para todas as pessoas aqui presentes. Queria, antes de mais nada, saudar a mesa e parabenizar a Renata por essa iniciativa, pela luta, pelo forte combate contra a violência com as mulheres. Dizer que amanhã é o dia 8 de março e muita gente acha que é um dia de comemoração e é um dia exatamente da gente intensificar a reflexão sobre a urgência de políticas públicas, de fiscalizar também na execução correta das políticas públicas para as mulheres. E a gente precisa, aqui no Estado do Rio de Janeiro, fortalecer essas políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. E falo isso especificamente do Estado, porque os dados aqui são alarmantes. Segundo o Instituto de Segurança Pública, o número de feminicídios no Estado do Rio de Janeiro entre 2016 e 2022, vale pontuar, porque entre 2016 e 2022, nós tivemos uma pandemia onde as mulheres ficaram mais em casa junto com seus maridos, junto com seus namorados, com seus companheiros, que, a princípio, seriam pessoas onde você traria conforto, amor, e isso aumentou o número de feminicídios. Não foi somente essa causa, mas isso foi um fator predominante. E o número de feminicídios entre 2016 e 2022 não aumentou 100%. Se fosse 100%, já seria um motivo de muita discussão nossa. Nem 200%, nem 300%, nem 400%, aumentou mais de 500%. Então, eu acho que esse dado traz muita gente para essa reflexão. Quem está nos matando e por que está nos matando? de janeiro a novembro, a gente tem aqui os dados, 97 mulheres foram mortas. E, segundo um levantamento do Tribunal de Justiça no Rio, atualmente, a gente tem mais de 110 mil casos, 110 mil processos de violência doméstica, sendo que o maior número é de ameaça. A gente sabe o quanto as mulheres são ameaçadas, e aqui a gente tem mais de 3 mil, quase 3 mil e 500 ações contra isso e ter esses números aumentando para o nosso desespero, reflexão e para a gente intensificar a nossa luta. E aqui, como deputada, que eu me coloco e me sinto, de certa forma, feliz por estar aqui, de muitas formas feliz por estar aqui, porque eu sei que a gente pode se unir, nós mulheres aqui da LERJ, a gente pode se unir exatamente para fiscalizar a execução dessas leis. Como foi colocada pela... Perdão. Colocada pela Tenente-Coronel Cláudia, não basta apenas a gente ter as leis, a gente tem leis. Como foi colocada aqui anteriormente também, já pelas companheiras que antecederam a minha fala, as leis, elas existem. A questão é como é que se dá essa correta implementação, como é que a gente fiscaliza essas políticas públicas, muitas que já existem, tão necessárias às mulheres. E aqui, eu quero trazer, Luiz também, fazer um recorte às mulheres com deficiência. A gente recebeu no gabinete essa semana as assessoras da Defensoria Pública, Renata, deputada Renata. E, assim, é muito difícil, foi muito doloroso ouvir, porque a gente consegue se comunicar, a gente consegue falar, e a dificuldade das mulheres com deficiência, cadeirantes, mulheres cegas, mulheres surdas, de conseguir comunicar a violência que elas estão sofrendo, ou ainda, a informação que elas estão sofrendo, uma violência, chegar até elas. que a gente sabe muito bem que a gente criou consciência, muitas de nós só descobrimos que a gente estava sofrendo uma violência doméstica, quando a gente teve um ambiente desse de debate entre nós, de conversa, a gente percebeu, eu estou sendo vítima de minha violência doméstica. Mas e essa informação, como é que chega a essas mulheres com deficiência, que muitas das vezes têm dificuldade de locomoção, têm mesmo dificuldade para ouvir, para se locomover na cidade. então trago aqui esse olhar também para esse recorte das mulheres com deficiência. E, nesse sentido, eu queria mais uma vez saudar esse espaço, que, como falou a Renata, a gente ouvir a dor é mais do que... Eu trouxe números, mas é importante a gente ouvir, muitas de nós, ouvir a dor do Laír, para que isso não entre na estatística. que é necessário falar que esses números aqui são pessoas e têm famílias destroçadas por conta dessa violência. Não é você acabar com uma vida só, é você acabar com a vida de uma família, que as vidas ficam, como colocou o Laír aqui, falando da esposa, ficam paralisadas. Essas mulheres que a gente ouve, as que sofreram feminicídio, e, principalmente, as mães que a gente ouve, os pais, os parentes, o quanto que a vida ficou paralisada por conta dessa violência. A gente sabe o quanto é difícil lidar com isso. Então, mais uma vez, obrigada pela oportunidade à fala. Parabéns, Renata, por essa iniciativa. Obrigada. Muito obrigada, deputada Élica Taquimoto. Sem dúvida nenhuma, a contribuição de vocês é fundamental e as mulheres com deficiência têm aí um processo de violência que, muitas vezes, é invisível. Então, muito importante a atenção às mulheres com deficiência. e aí eu faço o convite rapidamente para fazer parte da mesa, a senhora Celca Valcante, presidente do Conselho Regional de Psicologia. Obrigada. Tchau, Renata. Convido também a senhora Patrícia Glioste, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu agradeço a presença aqui da senhora Tenente-Coronel Cláudia Moraes, que vai precisar se retirar nesse momento. Então, muito obrigada pela sua presença. Foi muito valiosa. E aproveito para convidar a fazer parte da mesa a senhora Eleutéria Amora, da Casa da Mulher Trabalhadora. Por favor, venha fazer parte aqui da nossa mesa. E temos mais um espaço na mesa? Não? Perfeito. Convido a fazer uso da fala bem rapidinho já a vereadora Luciana Boatê, que está precisando correr. A senhora tem três minutinhos, agora a gente vai ter que reduzir para que todos possam falar ali do púlpito. Vereadora Luciana Boatê, uma pessoa fundamental na área do direito das mulheres. Então, muito obrigada pela sua presença, vereadora. Boa tarde a todas, todas e todes. Muito rapidinho que eu também estou tendo que sair daqui para instalar a comissão da mulher lá na Câmara de Vereadores, junto com a vereadora Mônica Benício. Estaremos compondo essa comissão. Além dela, também a vereadora Mônica Costa. Então, a importância de estar aqui e saudar esse espaço, saudar o trabalho da deputada Renata Soldoza e as demais deputadas presentes, saudar essa mesa na figura da Ana Lúcia Galdino. Me perdoem as outras autoridades, mas eu acho que uma sobrevivente merece ser destacada nessa mesa. Maria da Penha também foi uma sobrevivente e foi por conta dessa trágica história de vida que hoje temos uma das melhores leis internacionalmente de defesa dos direitos das mulheres. dizer da importância de estarmos falando, escutei aqui o pai da Camila. É uma tarefa diária de todas nós, de todas, todos e todos, esse combate à violência contra a mulher, em especial ao feminicídio. Não vou conseguir ficar muito, mas seguirei aqui. Queria colocar só dois pontos. É uma pena que eu não tenho conseguido falar, mas acho que depois o deputado Renato possa encaminhar. Nós estamos recebendo muitas denúncias da importância de ter uma delegacia da mulher em campo grande. Essa é uma demanda do governo do Estado que a população de campo grande está demandando. Eu queria registrar aqui na presença... Ah, temos a... Obrigada. Então, não tinha te visto. Desculpe, delegada. Mas essa tem sido uma demanda muito importante. E também destacar aqui a questão desse acolhimento da mulher na hora do registro de ocorrência. Nós, historicamente, nessa milha militância feminista, de advogada feminista, a gente vê a dificuldade, muitas vezes, de uma mulher registrar a ocorrência na delegacia. Eu acho que esse momento tem que ser simplificado, as autoridades precisam acolher e registrar essa ocorrência. Muitas mulheres desistem de registrar porque, quando tomam coragem, chegam na delegacia e não conseguem registrar. Acho que todas já sabemos dessa questão. Só queria registrar, desejar muito boa sorte para a deputada Renata Souza na presidência dessa comissão e colocar também a comissão da mulher da Câmara de Vereadores no Rio de Janeiro à disposição para a gente fazer parcerias, também as autoridades aqui presentes, para a gente poder trabalhar nesse mundo dessa prevenção à violência, que é o mais importante. Nenhuma a menos, não queremos mais nenhuma mulher assassinada pelo machismo, pela misoginia. Essa é uma luta nossa diária. Muito obrigada. Boa tarde para todos. Muito obrigada, vereadora Luciana Boatê. Sem dúvida nenhuma, faremos ali uma dobradinha entre as comissões das mulheres da Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro e também aqui da Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela sua presença. E passo imediatamente a fala à nossa deputada Dani Balbi. A senhora tem... Três minutos. Por favor. e logo após Dani Balbi, a senhora Monalisa, representando aí a secretária de Políticas de Mulheres. Por favor, pelo púlpito. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Queria saudar a iniciativa da presidenta desta comissão, a deputada Renata Souza, a importância desse espaço. Queria, brevemente, nos poucos minutos que eu tenho à disposição, reafirmar a importância da luta das mulheres e do movimento social, principalmente como protagonista no sentido da minoração e da superação dessa triste realidade que é a violência cotidiana contra as mulheres de todas as formas em que ela se apresenta e tem nos vitimizado. A gente colocou aqui, nas falas que me antecederam, o aumento significativo dos casos nos últimos anos, dos casos de feminicídio, das formas de violência contra a mulher, o aumento percentual alarmante e gritante que exige, inclusive, do poder público medidas mais enérgicas no sentido do enfrentamento dessa triste realidade. Eu não preciso aqui repontuar os dados e as falas que me antecederam, mas queria avançar no seguinte sentido. É muito importante que, para além das medidas legais cabíveis após a ocorrência dos casos de violência contra a mulher, nós nos esforcemos para reforçar tudo aquilo que pode impedir a conclusão do ato de violência contra a mulher que leva ao feminicídio, que leva ao aumento significativo dos óbitos contra as mulheres, no âmbito de uma educação antimisógina, antissexista, antimachista e antilgbtifóbica. E aqui eu queria apresentar dois dados que precisam estar no radar do movimento de mulheres organizado para que nós possamos, sim, superar essa triste realidade. O primeiro deles é o aumento de cerca de 35% do caso de violências, de todas as formas de violências contra as meninas de 8 até 16 anos. Meninas que vêm sendo vítimas de toda forma de violações de direitos e que são, que refletem a forma como o machismo, a misoginia, a violência contra a mulher ainda são um dado cultural que precisa ser enfrentado no âmbito da educação pública, no âmbito da educação básica e através, inclusive, de medidas de superação dessa cultura machista do estupro e da violência contra a mulher que autoriza os sujeitos homens a empreenderem contra nós todas as formas de violência através da naturalização da nossa vulnerabilidade. e o aumento de 73% dos casos de mulheres vitimadas por LGBT, quem é mais fobia. E eu ressalto aqui o aumento dos estupros corretivos contra as mulheres lésbicas e do transfeminicídio que, a cada ano, aumenta num país que já virou lugar comum repetir e precisamos, inclusive, enfrentar essa naturalização, o país que mais mata mulheres transexuais travestis. Então, é muito importante que, no bojo do enfrentamento contra a cultura misógina e a superação da realidade de vulnerabilidade das mulheres, aumento sistemático da violência contra as mulheres, nós coloquemos no radar a proteção às meninas a partir do fortalecimento de uma educação antimisógina, antissexista, obviamente articulada com questões de raça e classe, e a proteção contra mulheres LGBTs, mulheres lésbicas e mulheres transexuais. É fundamental que nós avancemos protegendo todos os grupos e com um olhar muito particular para as demandas dessas mulheres, dessas jovens, para que nós possamos aí sim caminhar no sentido de enfrentar concretamente essa triste realidade. Queria, mais uma vez, saudar a presidenta dessa comissão e agradecer aos movimentos sociais aqui presentes e pedir perdão porque imediatamente terei de me ausentar. Obrigada, deputada. Muito obrigada, deputada Dani Balbi, que traz aí elementos centrais para a vida das nossas mulheres lésbicas e trans. Nós sabemos o quanto a LGBTfobia tem costurado também sobre a lógica dos debates, das narrativas construídas contra essas mulheres, centrar um trabalho muito bem articulado. Então, muito obrigada pela presença de vossa excelência. Quero aqui agradecer a presença da equipe da Secretaria de Saúde responsável pela saúde da mulher e o Núcleo Estadual de Prevenção às Violências. Importante dizer que acompanhei o trabalho da senhora Leila Dess na saúde, que foi um trabalho fundamental e importante. E convidar o doutor Antônio Rodrigues Braga, da área técnica de saúde da mulher da Superintendência da Atenção Primária à Saúde a fazer parte da nossa mesa de debate. E aí convidar a senhora Monalisa para tecer alguns comentários representando aqui a nossa secretária municipal de Políticas para Mulheres, Joyce Trindade. Muito obrigada, Monalisa, pela sua presença. Muito obrigada, presidenta. Aproveito para saudar a mesa na sua pessoa e que bela iniciativa nessa manhã do dia 7 de março. Sou Monalisa Alves, estou chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Políticas e Promoção da Mulher, represento aqui a nossa secretária Joyce Trindade e quero fazer comentários em cima de falas que me antecederam. Primeiro, na fala da senhora Ivanete Silva. Dona Ivanete, o município do Rio de Janeiro ouviu o que estava sendo reverberado na Baixada. Hoje, nós saímos de uma secretaria que nós encontramos como subsecretaria que tinha apenas quatro equipamentos e avançamos para 21 equipamentos em dois anos de gestão, dois anos e três meses de gestão. Isso foi feito com muito trabalho, com vontade política e com debate orçamentário. Nós chegamos no ano passado a ter mais orçamento como secretaria municipal do que o próprio governo federal na pauta de mulheres. Então, isso fez com que nós crescêssemos a nossa potência no acolhimento. Então, a nossa vontade política vem muito de uma perspectiva de quem é uma mulher negra, periférica e jovem, que é a nossa secretária de Justiça Trindade, e assim como parte da nossa equipe, também composta em sua grande maioria por mulheres negras. Então, nós sabemos para quem nós queremos fazer a política pública e nós sabemos para quem vai utilizar a nossa política pública e isso muito nos orgulha. Quero aproveitar também para colocar mais uma vez, doutora Gabriela, a nossa secretaria à disposição para o debate. Nós começamos em 2021 um debate sobre a instalação dos NEAPs aqui no município do Rio de Janeiro. Infelizmente, a conversa não avançou por questões burocráticas, mas estamos à disposição para construir. E, inclusive, inspirado no NEAP, nós criamos os NEAPs, que são os Núcleos Especializados de Atendimento Psicoterapêutico, que é a primeira iniciativa do Brasil. Então, nós temos um atendimento específico para mulheres que sofreram violência doméstica e familiar ou outras violências correlatas, que nós possamos fazer o acompanhamento psicoterapêutico dessas mulheres. E quero aqui também falar para o seu Laír, nós sentimos muito que o Estado tenha falhado com a sua filha, mas, ao mesmo tempo, nós estamos aqui trabalhando dioturnamente para que outras Camilas não existam. E aí quero aproveitar para fazer a divulgação de duas ações. A primeira, o Cartão Mulher Carioca, que é uma iniciativa financeira para mulheres que querem sair do ciclo da violência. A gente entende que, para sair do ciclo da violência, essa mulher precisa ter algum recurso. Então, nós implementamos o Cartão Mulher Carioca aqui no município do Rio de Janeiro para mulheres que vivem no município do Rio. E também dizer, como a dona Ivanete bem colocou, que trabalho é a pauta. A gente precisa ter comida na mesa e a gente precisa ter teto. Então, por isso, amanhã a nossa secretaria oferecerá 8 mil oportunidades que estão na área da empregabilidade e da capacitação para mulheres. Estão todas convidadas. Será no Campo de Santana a partir das 7 da manhã e no Calçadão de Campo Grande a partir das 9 da manhã. Então, serão iniciativas simultâneas, promovendo vagas para que mulheres sejam inseridas no mercado de trabalho e que, a partir da sua autonomia financeira, elas possam sair do ciclo da violência. Presidenta, mais uma vez, muito obrigada. Uma boa tarde a todas. Me desculpe, vou ter que me asentar, mas parabéns pela iniciativa e excelente mandato. Muito obrigada, senhora Monalisa. Sem dúvida nenhuma, o trabalho da Secretaria de Políticas para as Mulheres da cidade do Rio de Janeiro é fundamental. A gente tem o Rio de Janeiro exatamente como uma cidade metropolitana que acaba absorvendo parte do Rio de Janeiro. Então, seja no atendimento mais emergencial, com os acolhimentos também em abrigos. Então, esse é um tema central para que a gente possa dialogar com a Secretaria do Município do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada pela sua presença. Convido a fazer o uso da fala a senhora Flávia Nascimento, do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, da Defensoria Pública. a senhora tem três minutos, desculpe reduzir, porque bateu uma hora, a gente precisa entregar também esse espaço. E a gente vai apresentar os encaminhamentos dessa audiência. Obrigada pela sua presença. Está certo. Eu que agradeço o convite, deputada Renata Souza, sempre pautando esses temas. E agora, parabenizo pela liderança e pela presidência dessa comissão tão importante dessa Casa Legislativa. A gente já esteve junto em algumas oportunidades. cumprimento as demais companheiras aqui dessa mesa, na pessoa da dona Ana Lúcia, a quem eu reverencio. Todas as mulheres que foram vitimadas por alguma forma de violência de gênero, não só a violência doméstica e familiar. Cumprimento as minhas companheiras de rede, doutora Patrícia, doutora Gabriela. Cumprimento os movimentos sociais, na pessoa da Eleutéria, também grande parceira da Defensoria Pública. e o nosso representante ali da cota masculina, coordenador da área técnica da saúde do Estado. Eu tinha preparado aqui, ontem eu tentei preparar uma fala para essa audiência pública, e aí, fazendo uma pesquisa rápida, eu me dei conta que eu já preparei diversas falas para a gente tratar sobre os casos de feminicídio, sobre o aumento de feminicídio. A gente percebe que, de 2016 para cá, depois de uma ampliação das políticas públicas, políticas efetivas para enfrentamento à violência, a partir de 2016, a gente vem testemunhando um aumento vertiginoso de todas as formas de violência contra a mulher, não só a violência doméstica e familiar contra a mulher. Hoje em dia, falamos muito da violência doméstica, mas a gente tem que ter em mente que a violência de gênero é multifacetada e ela nos atinge nas diversas dimensões, seja no nosso local de trabalho, no ambiente público, no transporte público, toda essa dinâmica contribui para as mortes violentas de mulheres. E nessas audiências públicas eu já apresentei diversas proposições, porque eu acho importante o debate, mas eu acho que o debate tem que ser conclusivo, acho que a gente tem que apresentar propostas que possam nos conduzir para uma solução efetiva. É importante a gente falar do trabalho para que todas e todos conheçam o que as instituições vêm fazendo, e a gente trabalha muito, não é, doutora Patrícia? As instituições estão engajadas no enfrentamento à violência. A Defensoria Pública, em 2020, criou um grupo de trabalho para atuação nos casos de feminicídio consumado e feminicídio tentado. A gente atende as vítimas sobreviventes e os familiares das vítimas fatais promovendo um atendimento integral, não só para acompanhamento daquelas ações penais decorrentes da grave violência, mas também para a propositura de outras demandas correlatas, como, por exemplo, uma ação de guarda. O seu Laíra aqui veio trazer a vivência dele, hoje em dia ele é responsável pela neta, e além de todo o drama da morte violenta da filha dele, ele ainda teve que provavelmente providenciar outras regularizações com relação à responsabilidade dos cuidados daquela neta que ficou órfã do feminicídio. Então, a gente presta esse atendimento integral, de forma integrada também com os outros órgãos, com os serviços da assistência, com os centros especializados, o Ministério Público, que, através da ouvidoria das mulheres, faz muitos encaminhamentos para a defensoria pública, as DEANs fazem muitos encaminhamentos, grupos que fazem atendimento a mulheres, projetos justiceiros fazem encaminhamentos também, e a gente está de portas abertas. Atualmente, a gente tem 13 defensores e defensoras realizando esse trabalho, a gente está acompanhando 23 casos, já teve casos que foram extintos, a gente presta orientação integral a todas as mulheres. e muito se falou em educação. A gente tem um projeto, e aí eu já vou só falar do nosso projeto das defensoras populares, que a gente já formou quatro turmas nos territórios. A gente capacita lideranças para que essas mulheres tenham consciência dos direitos da população, saibam como acessar esses direitos, e saibam, principalmente, utilizar o serviço da defensoria pública, que a gente tem que lembrar que a gente presta um serviço público. Então, a gente tem que ter um serviço acessível, e acessível não só de portas abertas, mas também com uma linguagem fácil, uma comunicação fácil para a população. E a gente capacita essas lideranças para que elas repliquem esses saberes, não só com relação aos direitos das mulheres, mas aos direitos em geral, para que elas repliquem esses saberes nos seus territórios. a gente já formou uma turma na Zona Oeste, que é uma região muito carente de serviços, e que a gente tem muitas violações a direitos, principalmente, aos direitos das mulheres. A gente já capacitou uma turma em São Gonçalo, atendendo em Terói, São Gonçalo e Itaboraí, Baixada Fluminense e região noroeste. E aí a gente vai abrir agora uma turma aqui na capital e vai fazer aqui na sede da Defensoria, já deixo aí esse spoiler para o segundo semestre. E, partindo para as proposições, não tem como eu acabei avançando no tempo, eu vou repetir algumas que eu já falei anteriormente, na importância de a gente criar um comitê de monitoramento dessas mortes violentas de mulheres, nos moldes que a gente tem os comitês de mortalidade materna, para que a gente analise todo esse fluxo, o que levou essa mulher à morte, já que a gente tem a Lei Maria da Penha que pode atuar preventivamente aonde nós falhamos, para a gente poder qualificar os nossos serviços e atuar de forma preventiva. A doutora Tula falou muito bem, a gente tem que ter obrigatoriedade de temas relativos aos direitos humanos das mulheres nas grades curriculares das universidades, sobretudo nos cursos de direito e na área da saúde, que são as áreas que a gente mais identifica a violência institucional de gênero sendo praticada nas nossas instituições. A gente fala em capacitar o tempo todo profissionais dessas áreas, mas a gente precisa que isso conste lá na formação dos profissionais. Políticas públicas efetivas para inserção das mulheres no mercado de trabalho, vagas em creches, um problema recorrente anualmente à defensoria pública, faz mutirão e atendimento para o público que busca vaga em creche, e as nossas pesquisas mostram que esse público é predominantemente de mulheres e mulheres pretas e pardas, assim como as mulheres superendividadas que buscam o serviço da defensoria pública, e a gente tem que correlacionar esses dados. As mulheres estão superendividadas porque elas são únicas e exclusivas chefes de família e não têm como trabalhar sem um local seguro para deixar os seus filhos, sem vaga em creche e sem período integral nas escolas. Essas pesquisas estão disponíveis no site da defensoria pública. E, por fim, já caminhando para a minha penúltima proposta, que é muito importante, a doutora Gabriela também discute e pauta isso na Polícia Civil, protocolo para investigação com perspectiva de gênero. Os crimes de feminicídio que são levados ao judiciário são aqueles em decorrência de violência doméstica familiar. A gente tem um inciso segundo lá na qualificadora do feminicídio que ele simplesmente não existe, não são registradas as mortes violentas em razão de menosprezo e discriminação à condição de mulher. E aqui eu faço uma parte falando do alto índice de subnotificação no que concerne às mortes violentas de mulheres em razão de menosprezo e discriminação. Isso traz invisibilidade aos casos de lesbocídio e aos casos de transfeminicídio. É importante fazer referência à pesquisa da professora Suani, que fala, que traz dados sobre lesbocídio no Brasil, e à pesquisa da Antra. A Bruna Benevides está aqui. É importante a gente mencionar que a gente não tem dados oficiais, como a gente tem o dossiê mulher, dados compilados da segurança pública, a gente não tem dados oficiais dessas mortes violentas de mulheres também. E se não fossem a Antra e a pesquisadora, a pesquisadora Suani com seu grupo, trazendo luz a esses dados, eles ficariam mais invisibilizados ainda. Então, é importante ainda fazer referência ao equívoco legislativo que excluiu a expressão do projeto de lei original, que era a morte violenta em razão da condição de gênero. Infelizmente, o nosso Congresso Nacional sucumbiu a forças conservadoras e tirou essa expressão à condição de gênero, contribuindo para a invisibilidade dessas formas violentas. E, juro que, acabando e encerrando aqui, a gente precisa interiorizar as políticas de enfrentamento à violência. Os dados do dossiê Mulher dos últimos anos revelam altos índices de violência contra a mulher no interior. O interior vem liderando esse ranking, junto com a Baixada Fluminense e a capital. A gente precisa entender por que a gente tem alto número de registros dessas mortes violentas, mas será que esses dados batem com as ações judicializadas, já que tramitam no Poder Judiciário? Será que esses inquéritos dessas mortes são concluídos e de que forma a gente pode contribuir para que o interior a gente tenha uma resposta como a gente já vem tendo aqui na capital? Encerro aqui, agradeço a oportunidade, peço desculpas por ultrapassar o prazo. Imagina. Imagina, doutora Flávia, que tenha sido uma luz para a gente na Defensoria Pública, sem dúvida nenhuma, sua fala é muito incontudente, importante, e eu já marquei aqui os encaminhamentos com relação a próprio um comitê permanente de monitoramento e combate ao feminicídio, nos moldes que já temos aqui ao combate à violência obstétrica, é fundamental. Então, a gente já tira aqui como encaminhamento dessa audiência a construção desse comitê aqui no âmbito da Assembleia Legislativa. Então, muito obrigada pela sugestão. e trazer agora para o uso da fala a senhora Celca Valcanti, presidente do Conselho Regional de Psicologia. Muito falamos aqui sobre as ferramentas jurídicas e são importantes de respostas ao feminicídio, mas as consequências psicológicas são enormes, e muitas sobreviventes ainda hoje têm essa situação de vulnerabilidade emocionalmente, psicologicamente, e também das suas famílias. Essas consequências são desumanas, inclusive. Então, eu queria saber da senhora Celca como é possível acolher essas famílias que passam por essa experiência trágica também no âmbito do trabalho do Conselho Regional de Psicologia. Muito obrigada pela sua presença. Três minutinhos. Está bom. Obrigada, Renata. Depois dessa manhã, inteira, é impossível não estar afetada, é impossível não ter desorganizado todo o roteiro que a gente pensou depois de falas tão contundentes e tão fortes e que nos atravessam tão de perto. Acho que, seja diretamente ou indiretamente, todas nós vivemos e vivenciamos muito de perto as violências de gênero, sejam conosco próprias ou sejam com pessoas próximas que a gente vai acompanhando e tentando cuidar dos modos possíveis. Então, a violência, infelizmente, é arraigada na nossa cultura que bate as nossas portas diariamente e que a gente lida com ela no decorrer do curso das nossas vidas, do começo até o final. Então, não tem como não estar afetada. Para começar esses três minutinhos breves, queria só agradecer a possibilidade de estar aqui enquanto Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, agradecer o convite para estar aqui compondo conversa tão fundamental, saudar na figura da Renata essa casa, que é uma casa de muita disputa e que hoje nos acolhe também a partir de uma ocupação composta nesse tema tão fundamental, na figura da dona Ana Lúcia, saudar essa mesa fundamental. Muito obrigada por poder te ouvir, dona Ana, muito obrigada por poder estar aqui também e saudar também todas as pessoas que nos assistem de casa, porque tem muita gente nos assistindo de casa, saudar todas as pessoas presentes e pedir licença para, especialmente, saudando a minha amiga querida, Bruna Benevides, saudar todas as mulheres presentes aqui nesse recinto hoje, nessa data. Então, começando um pouco esse tema super difícil de como é o lugar, a gente tem falado de uma violência que opera em camadas, em várias camadas, que tem como feminicídio o ápice de uma série de processos e fluxos muito, muito anteriores, de algum modo. Então, a Silvia nomeou esse processo que a gente vive como uma catástrofe civilizatória. E esse termo eu achei muito assertivo, vou ficar e guardar ele, porque, de fato, a gente devia, enquanto nação, se envergonhar de ter números anualmente crescentes de feminicídio, números anualmente crescentes de violência transfóbica, de LGBTfobia de modo mais amplo. Então, essa catástrofe civilizatória é algo que a gente precisa lidar a partir de diferentes dinâmicas e não é algo simples de lidar, não é algo simples de responder com uma linha perguntas complexas. Então, a primeira dimensão dessa fala de hoje que é importante marcar, que é uma violência material, que produz extermínio material, mas que ela também é necessariamente composta em todo o seu percurso por camadas não materiais dessa violência, camadas simbólicas, camadas sutis, camadas desse campo de afetação que a gente vem falando durante toda a manhã, então não vou precisar me ater, que acho que a gente teve exemplos muito marcados de como a violência física materializada é já o efeito e o sintoma de algo muito amplo que está ao redor e nos circundando há muito tempo. Então, de novo, demarco e vou demarcar muitas vezes. É uma violência complexa que, portanto, exige respostas complexas. Então, o primeiro passo é fugir das simplificações, fugir das respostas muito simples e imediatas, porque, infelizmente, não há. E isso é o que opera nessa violência desde o nível enquanto uma catástrofe civilizatória. Se há algo enquanto uma catástrofe que nos atravessa enquanto cultura, responder a isso também precisa ter diferentes dimensões. Então, como a Renata provocou, é uma violência que produz efeitos múltiplos, efeitos muito múltiplos, tanto na pessoa sobre a qual a violência incide diretamente, tanto sobre o corpo sobre o qual a violência incide diretamente, mas também sobre toda a comunidade onde essa pessoa circula, sobre toda a comunidade em que essa pessoa integra, sobre toda a rede afetiva familiar em que essa pessoa circula, sobre toda a rede institucional por onde essa pessoa circula ou não. Então, é uma violência que incide supostamente sobre uma pessoa, mas que não só, ela incide sobre todo um coletivo por onde nós, enquanto pessoas viventes, circulamos necessariamente. Então, nesse campo, falando muito rápido, é muito bom poder estar aqui enquanto Conselho de Psicologia, porque a psicologia tem um lugar paradoxal, tem um lugar muito paradoxal. A Mayara querida está ali, enfim, a gente concorda, a gente já constrói bastante coisa junto a um tempo. A psicologia tem um lugar paradoxal porque, ao mesmo tempo, na mesma medida em que ela é muito importante, por muito tempo, ela pode ser uma ferramenta absolutamente usada para revitimizar, para reculpabilizar a pessoa que sofreu a violência ou para anular, inclusive, a possibilidade de conversar sobre essa violência como uma violência que nos produz culturalmente também, sobre uma catástrofe cultural. Então, há uma certa dimensão de uma certa psicologia que produziria individualização, pegar um caso, isolar esse caso de todo um contexto e tentar minorar um pouco o debate sobre esse caso. Mas, em contrapartida, há uma outra psicologia que a gente vem construindo orduamente há muito tempo que faz o efeito inverso, que atua como potencializadora das redes de cuidado, que atua como possibilitadora da construção de ferramentas de escape ao redor dessa pessoa vítima de violência. Então, inevitavelmente, não tem como estar aqui enquanto presidenta do Conselho de Psicologia e não marcar que psicologia também é um campo de saber em constante disputa, porque é uma ferramenta que produz efeitos muito díspares. Tanto o efeito de isolar, culpabilizar e revitimizar essa pessoa já vítima ou o efeito oposto de entender que tem uma rede muito ampla ao redor e que a nossa tarefa também, enquanto produtores de cuidado, produzir redes ao redor dessa pessoa que a gente opera e que se produz a cuidar. Então, enquanto Conselho Regional de Psicologia, já fazem três décadas, desde as épocas da redemocratização, que a gente foi entendendo que não há como produzir cuidado, não há como se crer produtora de cuidado se a gente também não pensa e não tem a perspectiva da produção de direitos e da garantia de direitos. Então, pensar cuidado e produzir cuidado precisa necessariamente ser uma perspectiva, independente de como a gente atua, de onde a gente atua, inevitavelmente acoplada à perspectiva de garantir que essa pessoa tenha seus direitos garantidos e respeitados e tenha acesso a esse sistema de direitos. Então, essa é um pouco a perspectiva da psicologia que a gente trabalha. E aí, nesse campo, o Renato me pergunta como então que a gente cuida. Desde a perspectiva de que cuidar também é garantir direitos, essa dimensão vai de novo ficando complexa. Mas, percebam, é um problema complexo que precisa de respostas complexas, não tem respostas fáceis. E nessa produção de respostas minimamente complexas, penso, enquanto preparava a fala, de que a gente produz esse cuidado produzindo redes. E é isso que a gente vem fazendo nos últimos anos quando pensa políticas de proteção à vítima de violência de gênero. A gente entendeu que uma ação isolada, uma profissão isolada, não vai conseguir dar um cuidado de acordo com toda a complexidade que o caso exige. Então, a gente precisa pensar essa forma multifacetada de cuidar. Então, tem dois níveis de rede, a priori, que a gente precisaria pensar quando pensa cuidado. As redes específicas de proteção à vítima da violência de gênero e as redes mais ampliadas, as redes intersetoriais. Então, é fundamental. A Renata usou essa palavra intersetorial, ficou porque é uma palavra para mim muito cara. Acho que essas duas dimensões de rede são fundamentais para a gente estar jogando aqui na mesa agora. Como produzir cuidado? Fortalecendo e se atentando a esses dois níveis de rede. A rede específica que vai estar ali na ponta e aí seguindo um pouco. A primeira, como que a gente produz um pouco isso? Fortalecendo as redes específicas, fortalecendo as trabalhadoras que estão na ponta, atuando diretamente com os casos de violência, produzindo incidência direta assim que acontece, produzindo acolhimento direto. E a gente pode dar vários exemplos aqui dos centros de referência e cuidado, dos espaços da saúde que fazem esse acolhimento imediato, dos espaços da segurança pública que produzem estratégia para chegar na hora em que está acontecendo a violência. Então, é fundamental que a gente pense como fortalecer, inclusive com o orçamento, essas redes imediatas de atuação que incitem diretamente na violência enquanto ela está acontecendo, inclusive como forma de prevenção. Mas ela não é um caso isolado. Acho que, para a gente produzir esse cuidado mais amplo, está acabando o meu tempo, a gente também precisa fortalecer as redes intersetoriais. Então, nessa perspectiva, passa a ser função nossa também, enquanto pensar a prevenção à violência de gênero, prevenção ao feminicídio, entender que fortalecer o SUS, fortalecer o SUAS, fortalecer as estratégias de redistribuição de renda, fortalecer as estratégias de acesso à educação, fortalecer, inclusive, a RAPS, a rede de atenção psicossocial, é também estratégia de proteção de mulheres, é também estratégia de proteção de pessoas vítimas de violência, porque é uma rede que vai estar aqui acoplada, protegendo e prevenindo e fortalecendo as pessoas antes que incida essa violência, antes que elas fiquem precarizadas. E, para acabar a minha fala, tem uma teórica feminista negra que é muito cara, muito importante, que é a Bell Hooks. A Bell Hooks tem uma frase que diz, que tem uma conceituação que diz que opressão é a falta de opções. Se a gente entende que opressão é a falta de opções, o feminicídio, a violência doméstica, a violência de gênero é um nível de violência sutil que vai minando todas as opções da pessoa vítima, até ela chegar no ponto de achar que não tem para onde ir, não tem o que fazer, não tem a possibilidade de fuga dessa vida minada desse modo. Então, se a opressão é a falta de opções, a nossa função enquanto produtora de cuidado precisa ser, necessariamente, produzir opções. E a gente produz opções a nível sutil, mas produz opções também a nível material, garantindo que ela tenha um abrigo, que ela tenha renda, que ela tenha para onde fugir na hora em que ela precisar fugir e possa depois reconstruir sua vida nas formas dos amparos possíveis. Então, essa é a nossa função hoje enquanto Estado, essa é a nossa função enquanto autarquias, essa é a nossa função enquanto pessoas que minimamente querem produzir opções para cada vez mais e mais pessoas. Então, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada, Céu. Excelente explanação, sem dúvida nenhuma. Todo o debate com relação ao sofrimento psicológico e emocional é fundamental para a gente nessa rede também, onde a violência contra a mulher se dá de maneira muito concreta com relação a essas ameaças e que vulnerabilizam a vida dessas mulheres psicologicamente também. Gostaria de convidar agora a doutora Patrícia Gliotti, promotora de Justiça do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, a agradecer a sua presença e a senhora tem três minutos. Pode ter. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento a mesa, na pessoa de Dona Ana Lúcia também, que... E eu parabenizo muito na audiência pública ter trazido vítimas e parentes de vítimas, porque humaniza, a gente não fica só falando de problemas, mas a gente vê e sente os problemas. Na fala do pai da Camila, eu me emocionei muito, porque fui promotora de justiça do Tribunal do Júri, 16 anos aqui, do primeiro Tribunal do Júri. E vi nele muitos e muitos parentes de vítimas que eu já lidei pessoalmente e presenciei todo o sofrimento. eu sou mais antiga, então, eu sou de uma época que não havia o crime com o nome de feminicídio, mas a morte de mulheres por questões de violência doméstica sempre estiveram presentes no Tribunal do Júri. Tanto que o feminicídio foi muito importante trazer essa palavra, porque a gente tem a impressão de que agora é que surgiram os feminicídios, mas não. Eles existem há muito tempo, eles existem há um tempo em que se sustentava no Tribunal do Júri a legítima defesa da honra, há um tempo em que se sustentava no Tribunal do Júri o crime passional, e hoje, eu acho que a gente com esse nome feminicídio traz a verdade nua e crua, que é a estrutura machista, racista que existe na nossa sociedade. E é isso que eu acho que essa audiência deve buscar. Vencer, lutar por essa quebra desse machismo, dessa cultura difícil da sociedade que gera tantas vítimas. Infelizmente, muitas das vítimas eu conheci depois de mortas, através dos seus familiares. No entanto, o feminicídio é um crime que pode ser evitado. e pode ser evitado com a força as mulheres de que reajam a isso, e não é fácil, com certeza não é fácil, mas essa reação pode gerar uma prevenção. E passa também pelo que já foi dito aqui, a questão da educação e de dar possibilidade material para que essas mulheres saiam da situação de violência. O Ministério Público, hoje, eu coordeno um setor que é a Coordenadoria de Promoção dos Direitos das Vítimas, não só vítimas de feminicídio, mas qualquer vítima, onde nós fazemos um trabalho integrado com a Defensoria Pública, mas eu acho que, além de usar a rede de apoio que já existe, eu acho que é fundamental, dentro dessa coordenadoria, a possibilidade que as vítimas e parentes de vítimas têm de saber o andamento do processo do inquérito. Até a própria Defensoria, às vezes, tem dificuldade. Então, nós tentamos descobrir, tentamos intermediar com o promotor, porque acaba que fica uma estrutura tão complexa que a pessoa, ao chegar, fica meio perdida. Então, eu acho que essa coordenadoria tem essa possibilidade de facilitar esse acesso da vítima a essas estruturas do sistema judiciário, que são estruturas bem complexas. E acho que todos podem contar com o Ministério Público nesse sentido. E, além disso, para além da própria atuação como promotora de justiça, eu também sou professora da UERJ, Direito Penal, e sofro também com essa dificuldade de não ter uma disciplina obrigatória falando da Lei Maria da Penha. Mas eu sempre ministro uma disciplina eletiva para trazer justamente essas informações, para trazer justamente essa força na educação para o combate da violência contra a mulher. Nas escolas, na educação dos próprios pais, a mãe e o pai do menino e da menina têm que tentar não reproduzir aquilo que eles aprenderam. Senão, a gente vai só reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. É necessário uma luz também, até para uma mãe, para um pai, ensinar. Olha, isso não pode fazer, porque isso vai gerar no futuro uma repetição de toda a violência que a gente sofre. Então, eu parabenizo e agradeço muito a possibilidade de participação. Muito obrigada, senhora Patrícia. Sem dúvida nenhuma, o Ministério Público precisa e deve fazer esse trabalho. Fiquei muito feliz quando soube também de uma priorização com relação à violência contra as mulheres. Isso é fundamental. Afinal de contas, a gente precisa ter todo o processo do sistema de justiça funcionando para que essa mulher acesse o sistema de justiça. então, Defensoria Pública e Ministério Público são centrais para que essas mulheres ou essas famílias tenham acesso ao sistema de justiça. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Convido agora a fazer o uso da fala. Três minutinhos. A senhora Eleutéria Amora, da Casa da Mulher Trabalhadora, que tem aí um trabalho fundamental com relação ao acolhimento dessas mulheres na sociedade civil. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Obrigada. Estamos chegando quase ao final, não é, Renata? Saudar a mesa em seu nome e a todas que já passaram por aqui, ao companheiro aqui, um homem que aqui está, até porque isso não é um assunto só das mulheres, mas nós temos que garantir as nossas vidas. talvez por isso que estejamos aqui na grande maioria, porque somos afetadas diretamente. E eu queria, porque aqui já se falou muita coisa e eu vim aqui, enquanto sociedade civil, não para discutir com a sociedade civil que nós vamos fazer, porque é em outro parlamento, é em outro lugar, não é nem no parlamento, é na rua, é de várias formas. Nós somos mulheres e nós somos diversas. Nós somos negras, somos mulheres com deficiência, nós somos indígenas, trans, lésbicas, velhas, que é assim, uma sociedade extremamente desigual, parece que ninguém pode envelhecer, porque eu adoro ser velha com 66 anos. Eu adoro. E eu faço o que eu quero, quando é possível, dentro de uma sociedade machista. Essa nossa liberdade é cerceada por aí. Eu vi nessa audiência com a seguinte ideia, ou ideia, ou proposição. Tem uma política pública que foi fruto da luta do movimento de mulheres e feministas nesse país. E o que compõe essa política pública? Deans, Juizado, os centros de atendimentos. O próprio Conselho das Mulheres, que já seria um monitoramento. E o recurso. Então, em uma audiência como esta, o que a Cantra pode trazer como contribuição? O monitoramento. Para onde vai esse dinheiro? O que faz um Conselho da Mulher, o CIAN, nós, como organização da sociedade civil, doamos 5 mil cartilhas o ano passado, desta, porque não tinha para mandar para os locais? Uma organização pequena como a nossa. Mas nós achávamos que era importante que as mulheres lá, que entram numa DEAN ou que vão anunciando um centro de atendimento para as mulheres, tivessem material. Porque na nossa barraca, na nossa área, mensalmente, são 300, 400 cartilhas. Então, nossa demanda é em torno de 20 mil desses materiais. Porque nem todas as mulheres têm acesso a um telefone de qualidade de internet que vão baixar tudo o que está na internet para ler. E muitas nem vão ler. Quem passa na nossa barraca diz, deixa eu levar para isso. Existe uma lei que as escolas, não é, Renata? Têm que desenvolver ações voltadas para a educação de gênero. Não é a educação de gênero na escola sem discriminação. Mas vamos lá. Essa educação, eu como educadora, ela não se dá só pelo que nós vamos dizer. Ela se dá pelo que nós fazemos do ambiente escolar. Esse ambiente escolar, quando as crianças são pequenas, ainda separam as meninas dos meninos. O que eu estou dizendo? Eu nem vou entrar em mais detalhes. O que eu estou dizendo quando eu separo, eu segrego. Quando eu segrego, tem um valor naquilo. tem alguém ali que não pode conviver com aquilo lá. Então, nós temos dois desafios. Nós temos que ter mais recursos, nós temos que monitorar, a sociedade civil tem que cobrar mais, exigir que aquele dinheiro não vá para outro lugar, que seja aplicado. e nós temos... E esse é o desafio do enfrentamento, do enfrentamento à violência no nosso cotidiano. Porém, tem um outro desafio que ele é da educação. Terminando. Terminando. O outro desafio é na educação. A volta... Viu? A Flávia está aí, não é? Doutora Flávia. O retorno... A sociedade civil, claro, pode participar de vários conselhos, como pode participar de grupos de monitoramento, mas nós temos um outro papel na sociedade. Nós queremos viva, e esse Estado nos deve isso. É só isso que eu quero dizer. Muito obrigada, Eleutéria. É superimportante, importante dizer também do processo de formação de mulheres, formação política de mulheres, porque, quando a gente fala do trabalho da Cantra, inclusive, essas mulheres se entenderem nessa sociedade. Então, é fundamental que a Casa da Mulher Trabalhadora siga sendo uma referência para todas nós de construção de possibilidades da vida das nossas mulheres na sociedade. Então, muito obrigada pela sua presença. Entregar agora a fala ao senhor Antônio Rodrigues Braga, que é da área técnica da saúde da mulher, da superintendência da atenção primária à saúde. Falamos tanto aqui da intersetorialidade, a área da saúde é fundamental. Por isso, já perguntar ao senhor Antônio sobre os protocolos que são utilizados hoje pelas unidades de saúde em casos de violência contra a mulher, muito embora o formulário FRIDA, que é um formulário de avaliação de risco em violência doméstica e familiar, tenha sido incluído na Lei Maria da Penha, e isso é importante ser dito, a gente, somente recentemente, aqui na Assembleia Legislativa, aprovamos o projeto para regulamentar a aplicação do formulário nas instituições públicas que realizem esse atendimento especializado às mulheres. Então, eu gostaria de saber do senhor como tem ocorrido os atendimentos às vítimas que, na área da saúde, vêm sendo utilizadas. A gente já sabe das salas lilás, mas como é que a gente amplia esse trabalho no acolhimento em saúde para essas mulheres vítimas de violência. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, deputada, a quem eu saúdo todos na mesa nesse momento e as pessoas que antecederam esse meu momento de fala. Queria poder me apresentar fazendo minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, calvo, nesse momento vestido com um paletó escuro, estou com uma gravata. Aqui eu represento o secretário estadual de Saúde, o doutor Luizinho, e queria primeiro agradecer a oportunidade de passar essa manhã com vocês, aprendendo eu sou médico, ginecologista, obsteta, professor da Faculdade de Medicina da UFRJ e da UF, e ouvi-las ao longo dessa manhã foi muito importante, porque nesse momento eu ocupo a coordenação da Aratec da Saúde da Mulher da Secretaria Estadual de Saúde. Nossa equipe técnica toda aqui. E é essencial, ainda que a questão do feminicídio ela tenha diferentes dimensões, e aí foi falado, é inevitável pensar na questão da segurança pública, mas certamente ações estruturantes na área da saúde, mas na área de educação, mas na área da saúde, o feminicídio é um tema pungente e diário nos nossos equipamentos de saúde. Não obstante feminicídio seja a expressão mais grave da violência de gênero, ele é a ponta de um iceberg que mostra o pior desfecho de todas as violências que são vividas pelas mulheres, e muitas delas perpassam em algum momento, tanto na atenção primária quanto na atenção hospitalar. Sem dúvida nenhuma, as ações dessa secretaria, eu queria aqui trazer quais são os pactos que nós vamos firmar pela Secretaria Estadual de Saúde no que tange à violência, numa fala propositiva, é conseguir entender que nós já temos um núcleo estadual de saúde para prevenção e atenção às violências, que é o Nespav. E esse núcleo, ele não apenas traz na transversalidade tanto da atenção primária quanto da atenção hospitalar, a sensibilização dos equipamentos de saúde para atender às pessoas vítimas de violência e, sem dúvida nenhuma, um recorte. A violência de gênero está presente ali em todas as suas faixas etárias e expressões de violência, violência psicológica, violência física, violência sexual e aquela violência que terminará com o feminicídio das nossas mulheres. O questionário Frida, ele é importante, até para a gente qualificar a questão do debate, ele traz algumas informações que nós não temos nos nossos questionários que já estão implementados, como, por exemplo, o desfecho da violência que termina no óbito. E essa é uma questão importante, inclusive, para qualificar as nossas ações, porque, nesse momento, muitas das vezes, esse feminicídio, ele sai de dados da segurança pública e não necessariamente dos dados da saúde. e muitas das vezes esses óbitos acontecem nos nossos hospitais e é importante que não apenas a gente consiga qualificar esses dados, quer pelo uso do questionário Frida, quer pela ampliação dos questionários que já existem hoje nos nossos equipamentos de saúde. Então, as ações estruturantes, que nossos hospitais e nossos serviços de atenção primária, eles possam ser sensibilizados da pauta da violência. é fundamental que qualquer enfermeiro na triagem, qualquer médico pediatra, atendendo pessoas com violência, que eles possam sinalizar as autoridades competentes. Segundo, nos casos onde já existe a violência relatada pela vítima, que haja um espaço de acolhimento e que, naquele momento, já possa ser ouvida uma escuta qualificada que evite a revitimização quando você tem que repetir a denúncia para a autoridade policial. Por isso, o governo do Estado do Rio de Janeiro está, nesse momento, num processo de concurso público onde novos peritos vão ser alocados nos espaços estratégicos onde essas pessoas, em especial as nossas mulheres, são atendidas para que elas já possam ali ter a oitiva, que elas já possam eventualmente ter a cadeia de prova e a custódia desses elementos da agressão. Mas eu queria trazer só dois elementos para também não descansar em virtude do adiantado da hora, recuperando algumas salas. A primeira delas é leis são importantes, mas cumprir as leis é fundamental. E aqui eu queria trazer para vocês o compromisso que toda maternidade do Estado do Rio de Janeiro pudesse ser uma porta aberta à emergência 24 horas para pessoas vítimas de violência sexual, em especial as pessoas com útero que foram vítimas da violência sexual, porque isso é fundamental para que essas pessoas possam receber um atendimento rápido, para que elas possam receber proflaxia de infecções e para que elas possam receber a contracepção de emergência. Nós temos um prazo técnico de melhor resultado das primeiras 72 horas. E isso é difícil nos lugares onde você não tem o aporte no Instituto Médico Legal e em especial no interior. Segundo, garantir que todas as maternidades do Estado do Rio de Janeiro possam fazer o aborto previsto em lei. Essa é uma demanda essencial. Eu dirigi a maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda na cidade do Rio de Janeiro e a essa maternidade acorriam mulheres de todo o Estado do Rio de Janeiro e até de outros estados, acreditem em vocês, para fazer o aborto vítima em lei. existem, e isso é muito forte no movimento feminista, a questão da ampliação do acesso do aborto para as mulheres. O que é importante na visão feminista, mas me parece que nós temos ainda a urgência de garantir a lei que já está consumada há décadas nesse país onde nossas mulheres ainda não têm o aborto que já está acesso ao aborto que já está previsto na legislação. o terceiro compromisso dessa área técnica é que as nossas mulheres elas não sofram mais a violência reprodutiva de engravidar quando não querem engravidar e por isso assumo aqui o compromisso de garantir contracepção de emergência reversível de longa duração e hoje nesse momento nós temos os dispositivos intrauterinos que possam ser inseridos não apenas na atenção primária mas após qualquer parto ou aborto nas nossas maternidades. E por fim deputada eu sei que essa audiência não é das violências essa audiência é do feminicídio eu queria trazer um compromisso de um feminicídio que foi pouco ainda falado aqui mas é um feminicídio que tem a coparticipação do Estado brasileiro e aí eu falo como representante do Estado do Rio de Janeiro que tem a coparticipação do Estado do Rio de Janeiro que é o feminicídio que é feito dentro do aparato do Estado que é aquele que acontece que vitimiza pessoas com útero mulheres que morrem apenas pela condição de estar grávidas ou de parir colocando o Estado do Rio de Janeiro num cenário crítico da mortalidade materna no nosso país não é possível que seja preciso uma lei para garantir que as mulheres grávidas ou aquelas que pariram ou aquelas que por causa da condição de gravidez parto ou puerpério tenham que ser protegidas de morrer é inadmissível que a gente precise dessa lei então eu assumo esse compromisso em nome do secretário Luizinho na presença da nossa área até da saúde da mulher e do Nespave da nossa superintendência de atenção primária à saúde da subsecretaria de vigilância de atenção primária que não devemos mais deixar que nossas mulheres e aí repete o mesmo recorte são mulheres pretas e pardas são mulheres negras são mulheres pobres e periféricas que morrem nessa condição é uma vergonha é uma chaga social que destrói famílias e que deverá ser banida no estado do Rio de Janeiro se nada eu puder fazer na minha vida mas se eu puder reduzir a ocorrência de morte materna no estado do Rio de Janeiro já terá valido a pena a minha existência obrigado pela atenção muito obrigada já vamos terminar aqui muito obrigada senhor Antônio Rodrigues Braga muito importante a sua fala porque a próxima audiência pública desta comissão será sobre violência obstétrica então já fica sobre já o convite formal aqui para o senhor que a próxima audiência pública desta comissão será sobre violência obstétrica eu presidi uma CPI aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro em especial com casos de violência obstétrica em Cabo Frio e tenho recebido senhor Antônio muitos relatos também de morte materna no interior do Rio de Janeiro a gente recebeu duas mortes maternas em janeiro em uma cidade em São Fidelis aqui no interior do Rio de Janeiro e a gente tem recebido continuamente casos de violência obstétrica que redundaram na morte dessas crianças também em Três Rios então já fica aqui o convite antemão para sua participação no próximo período e sem dúvida o aborto previsto em lei precisa ter um aparato da saúde pública para atender as nossas mulheres para que elas não sejam revitimizadas em especial as mulheres que são estupradas e engravidam então sem dúvida nenhuma todos esses seus compromissos também coadunam com os compromissos da presidência dessa comissão de defesa dos direitos das mulheres então muito obrigada pela explanação do senhor e que possamos contar com a sua presença na próxima audiência pública que será sobre violência obstétrica já agradecendo a presença de vocês também quero lamentar a ausência aqui de representantes da recém-criada secretaria da mulher no Rio de Janeiro essa secretaria infelizmente não mandou qualquer representante não justificou a ausência então eu lamento muito que uma secretaria recém-criada com um tema tão fundamental e que a gente parte aqui de uma audiência pública sobre uma audiência pública que tem todos os representantes do Estado que tem representantes da sociedade civil e que também tem representantes dessas famílias que sofreram com a violência de gênero e que também teve aí feminicídios na sua família então lamentar veementemente a ausência da secretaria da mulher recém-criada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro o que a gente está fazendo aqui é produção de políticas públicas é produção de ouvir atentamente a todas essas situações intersetoriais porque aqui nós produzimos também políticas públicas para que as nossas mulheres possam sobreviver então sem dúvida nenhuma é uma ausência muito notada e lamentada afinal de contas a gente teve aí um orçamento cortado em mais de 88% das políticas destinadas para as mulheres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro cortadas do orçamento vejam bem cortadas do orçamento previsto para 2023 e a gente tem uma secretaria recém-criada que também já foi criada com uma dotação orçamentária aquém daquilo que anualmente já estava previsto para atenção às mulheres então é lamentável que a gente não tenha aqui a atual secretária e sem dúvida nenhuma todos os encaminhamentos dessa audiência pública também será levado a conhecimento dessa nova secretaria e aí já partindo para os nossos encaminhamentos eu coloco como um dos primeiros encaminhamentos a criação de um comitê de monitoramento e combate ao feniminicídio no Estado do Rio de Janeiro no âmbito da Assembleia Legislativa sem dúvida nenhuma esse comitê terá a construção aí da sociedade civil junta mas também do Ministério Público da Defensoria Pública da Secretaria de Saúde a gente espera que a Secretaria de Assistência e de Mulheres também acompanham esse comitê mas sem dúvida nenhuma monitorar a questão do feminicídio no âmbito do Estado do Rio de Janeiro é fundamental e aí também como encaminhamento dessa audiência que sejam cumpridas as recomendações da CPI do feminicídio que fizemos aqui em 2019 sob a presidência da deputada Marta Rocha e que nós também como membro dessa CPI entendemos que são fundamentais a aprovações de leis e que sejam cumpridas essas leis que foram recomendadas pela CPI do feminicídio entre elas a lei 9.642 de 2022 que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega de kit de vestuário para as mulheres vítimas de violência na forma que menciona essa lei foi importante porque nas oitivas que tivemos com essas mulheres esse kit não era fornecido a essas mulheres então mulheres por exemplo que tiveram que foram estupradas chega no serviço de saúde ou chega até nessas delegacias na hora do exame elas não tinham uma outra vestimenta então como muitas vezes essas mulheres e aí estamos criando protocolos de atendimento imediato com vistas ao que aconteceu com as mulheres ao que aconteceu com os projetos e leis aprovados em Barcelona com relação às salas de lazes mas não só isso há também atendimento a vítima de estupro no momento então que a gente possa acionar uma rede de proteção para essa mulher que logo enquanto soubemos disso que ela possa ser encaminhada ao serviço de saúde para que os exames possam ser feitos e essas mulheres não serem colocadas numa situação vexaminosa como não ter sequer vestuário para que essa mulher possa fazer esses exames e também isso não é qualquer coisa a polícia civil estava aqui presente e relatou o processo de acolhimento mas a gente também ajuda quando a gente cria provas quando ajuda essa vítima a criar as provas contundentes contra esse agressor então é fundamental que a gente possa preservar essas provas num atendimento adequado quando essa mulher leva um vestuário quando ela foi vítima de estupro e de violências sexuais trazer aqui a indicação legislativa que faremos também com relação a reabertura do centro integrado de atendimento a mulher da Baixada acho que um debate que a senhora Ivanete trouxe aqui a partir do fórum de mulheres da Baixada é fundamental que possamos fazer essa indicação legislativa de reabertura desse CEAM mas também a abertura de uma DEAM em Campo Grande como aqui já foi ressaltado e nós faremos essa indicação legislativa também indicação legislativa de reabertura da casa da mulher de Manguinhos que tem um trabalho tão fundamental ali já numa área conflagrada e difícil como nós dissemos aqui com relação às favelas e periferias então a reabertura desse centro de atendimento a mulher é fundamental indicação também ao governo do estado pela expansão de centros de atendimentos e casas abrigos existem apenas dois claro a localização é sigilosa mas temos apenas 120 vagas como temos a demanda do interior que muitas vezes é necessário que essa mulher venha imediatamente para outro ser abrigada é fundamental que a gente garanta que essas casas abrigos funcionem e que tenham vagas requerer também ao governador em vistas aí a secretaria estadual da mulher ampliação do orçamento destinados às políticas para as mulheres bem como a plena execução falamos tanto que orçamento o valor do orçamento demonstra a prioridade que se tem ou não um governo infelizmente a prioridade não está pautada com a política de mulheres a partir do orçamento que nós aprovamos aqui na casa no final do ano passado e o que já tem destinado para esta secretaria então infelizmente é muito aquém daquilo necessário para prevenir a violência contra as mulheres formação nas universidades como já foi dito aqui em especial nas faculdades de direito e saúde os casos sobre lesbocídios e transfeminicídios também já legislamo nessa casa sobre esse tema inclusive com a pesquisa da Suane Suane esteve aqui e outras audiências presentes conosco porque entendemos que o lesbocídio e toda essa lógica de violência colocada essencialmente com uma tentativa de ameaçar essas mulheres também é gravíssimo então estamos muito atentas a esses debates e no interior Baixada e Capital como uma centralidade da atuação desta comissão nesse primeiro momento porque entendemos que é uma comissão que está construindo um novo trabalho a partir da Sala Lilás que lançaremos amanhã no Dia Internacional de Luta das Mulheres porque precisamos respaldar o quanto que para chegarmos até aqui as mulheres lutadoras que estão movidas e comprometidas com o movimento de mulheres com o movimento feminista tem aí um trabalho essencial e importante então nesse sentido também aproveitar para fazer um convite no Dia Internacional das Mulheres faremos aqui a inauguração da Sala da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e também da Sala Lilás que ficará agregada diretamente à Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres será no dia 8 de março às 10 horas da manhã no 21º andar então estão todas todos e todos convidados para participarem dessa ação oi e 23º andar desculpa 21º é o que estamos mas será no 23º andar e convido também uma iniciativa da nossa mandata aqui para o Dia Internacional de Luta das Mulheres faremos uma sessão solene em homenagem a essas mulheres lutadoras no dia 16 de março de 2023 às 18 horas no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro trazendo aqui também e reforçando os convites feitos pelas companheiras aqui amanhã a partir das 16 horas as mulheres em luta pela vida das mulheres estarão concentradas na Candelária para um grande ato uma manifestação em defesa da vida das mulheres essa é uma caminhada que sai da Candelária e deve chegar até a Cinelândia palco aí de muitas lutas e convidar também a vocês todas as mulheres e sociedade do nosso Estado do Rio de Janeiro a reivindicarem o debate sobre quem mandou matar Marielle Franco esse é um feminicídio político que cria uma fissura na democracia brasileira cria uma fissura sobre a importância fundamental de termos mulheres na política engajadas na luta por outras mulheres pela vida de outras mulheres então dia 14 de março teremos cinco anos onde não sabemos sem Marielle e sem a resposta do Estado brasileiro sobre os mandantes do feminicídio político de Marielle os mandantes e por que mandaram matar então nesse sentido é fundamental que todas nós e todos nós nos comprometamos com a verdade com a justiça e com a democracia no nosso país bom e nada mais havendo a tratar na presente audiência pública eu agradeço a presença de todos todas e todos daqueles e daquelas que puderam ficar até o final daqueles que puderam nos assistir a partir da TV Alerj tenham uma boa tarde e sigamos pela vida das nossas mulheres está encerrada a presença audiência parabéns muito obrigada agora Boa tarde.